Oiê! Estamos aqui com mais um A Mãe Tá Off pra vocês. Hoje, diretamente aqui dos estúdios da Experiência, comigo, Rubia Baricelli. E comigo, Paola Guaraná. E hoje tudo meio adaptado, porque hoje é o último programa do ano e a gente já vai falar sobre isso, mas primeiro aquele pedido básico pra quem tá no YouTube se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, curtir, comentar. Quem tá no Spotify, voltar ali pra página inicial, avaliar a gente nas cinco estrelinhas, que pra gente é muito bom e a gente agradece. E claro, acompanhar a gente também nas redes sociais, a Mãe Tá Off ponto podcast em todas elas, menos no TikTok, que a gente tá como a Mãe Tá Off ponto pod. Agora, o episódio de hoje tá especial, tá especial pela convidada, tá especial porque é o último do ano e a gente tá assim, né, Rubia, feliz, porque deu certo, saiu do papel e deu certo. Deu certo. Eu não sei se vocês sabem, mas o A Mãe Tá Off ficou um ano, um projeto que ficou um ano maturando. Exatamente um ano. É, a nossa gestação foi um pouquinho mais longa. Não foram nove meses, foram doze. E aí a gente gestou ele pra vocês e a gente tá muito feliz. E a gente quer muito agradecer também vocês que... Você ficou emocionada? Não. Ah tá, porque parece que você tá chorando. Pô, finge que ficou, né, cara? Gente, eu sofri, eu não fiquei não. Tá. Ah, fiquei feliz, emocionada. Eu fiquei um pouco emocionada, porque eu acho que... Ah, eu sou. Eu acho que, assim, queria muito agradecer todo mundo que acompanha a gente, é um projeto novo e muito especial pra gente. Ah, por tudo, né? Até por como a gente se conheceu e começou, eu acho que foi. E você sabe que a convidada de hoje a gente queria trazer há muito tempo. É verdade, desde o começo. Desde o começo. E tava bem difícil de trazer, ela não é daqui de São Paulo, tava bem difícil de trazer, ela tá aqui ouvindo a gente falar. Mas ela tem um peso muito especial pra mim, sabe? Porque eu acho que ela tem, assim, de todo o meu processo familiar e até de maternidade, tem um peso especial, porque foi trabalhando com ela que eu conheci o Fabrício, e aí veio toda a minha família. Sério? Sério. E você sabe que eu lembro, eu já vou falar quem é ela, mas eu lembro muito uma vez que a gente tava indo trabalhar, e a gente tava numa van, indo pra alguma gravação, e a gente, ninguém, nenhuma das duas eram casadas, e a gente falando do quanto a gente sonhava com a maternidade. Você lembra? Ah, eu vou ter que falar. Então, Thaerme, é um prazer enorme ter você aqui. Tudo bem com vocês, meninas. Tudo bem. Prazer imenso estar aqui também. Eu lembro perfeitamente que a gente conversou e desabafou, e contou as histórias todas da vida. Eu lembro. E que coisa massa, né? E aqui estamos nós, eu com três, você com dois, a Rubia com um, e... Nossa, e a Paola foi tudo pá, 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 e rápido, e três filhos de uma vez, assim, muito legal ver. E com você foi diferente, né, Thaerme? Comigo, eu me casei faz nove anos, vai fazer... Fez agora, dia 22, e já tô junto há 11 anos, já com meu marido. Então, assim, demorei um pouquinho mais pra ter filhos. Por conta da sua carreira, assim? Por conta da carreira, exatamente. Teve que ser uma coisa planejada, porque... A gente planejou bem direitinho, porque eu sabia que eu ia ter que dar uma pausa em um certo momento. Então, fiquei esperando pra ver que momento seria esse. Que a gente ia decidir fazer essa pausa. Mas aí o tempo foi passando, passando, até que chegou uma hora, eu falei assim, preciso engravidar. Deu... Eu tava com 31, quando eu comecei a fazer os exames, assim, pré-natal, tudo. E aí eu descobri que eu tava com toxoplasmose, eu tinha acabado de ter. E eu nem sabia, foi assintomática. Eu tive, e aí não pode, é um dos exames que você faz que não pode tá positivada nada, e tava positivada. E era recente, assim, né? E eu fiquei, gente, ficou assim no meu organismo isso durante um ano. Aí tem que ficar testando até negativar? Tem que ficar testando até negativar. Se não negativa, você não pode. Na verdade, o meu acabou não negativando. E aí eu tive que fazer um exame mais específico, eu lembro, pra procurar. Se ainda tinha a carga viral, se tava forte ainda. E aí eu vi que já não tinha mais essa... Desculpa, eu tô falando bem no português, assim, porque eu não lembro mais exatamente como é que era. Mas eu lembro que era algo do tipo. E aí descobriu que, tipo, já não tinha mais... Não tava fazendo nenhum trabalho dentro de mim esse vírus. Então que eu poderia tentar engravidar. Mas esse exame você fez, assim, do nada ou pra engravidar você... Pra engravidar. Ah, um pré-natal. Foi o exame? Não, pré-natal você faz quando você tá gravando. Tá, mas como é que chama antes de engravidar? É o pré-natal também. É o pré-natal. São exames pré-natal, aham. Ah, que quando você vai se planejar pra gravidar, você começa a fazer... Exatamente. Porque a toxoplasmose... Então, mas você sabe que eu... A toxoplasmose é aquilo pra não poder... Por isso que você não pode comer a salada japonesa, nada cru e tal. Exatamente. E você sabe que o meu... Agora eu não vou saber como é que se lê o exame, né? Mas eu também já tive. Não sei quando eu tive. E nem quais são os sintomas de uma toxoplasmose. Muita gente é sintomática. Mas eu tive e na minha fase a médica falou, olha, então você tá liberada. Porque você já teve, então você pode comer salada normal. E é exame de sangue que faz? Nunca, nem sei. Eu acho que é, eu acho que é exame de sangue. Eu acho que tá lá no meio da bateria de exame. Exatamente, tá sempre no meio. Você deve ter feito sim. Eles pedem citomegalovírus, toxoplasmose, de praxe. Tá. Quando vai se planejar pra engravidar, eles pedem vários. Vários. É que eu, no caso, não me planejei nenhuma das três. Eu não... Não, eu não fiz nada prévio em nenhuma das três. Mas depois, tem muitos exames que você repete durante a gestação, né? Então, eu devo ter feito esse em algum desses momentos. Porque antes... Provável. Não rolou. Eu planejei muito bem, assim. Você planejou a sua gravidez? É, planejei muito bem. Porém, não saiu exatamente como eu gostaria, né? Porque eu engravidei e ainda ficava toda assim, colocando empecilho. Não, porque vai nascer. Tem que nascer em dezembro, porque janeiro, fevereiro e março geralmente é fraco. E aí, eu consigo ficar mais tempo com o bebê e tal. E eu sempre planejando isso. Mas nem tudo sai como a gente gostaria. E eu tive a primeira perda gestacional, né? Deu tudo perfeitamente. Foi antes da Liz, é. A gente sempre... Eu pensava assim, nossa, deu muito certinho. Vai nascer em dezembro. Ia nascer em dezembro, né? A primeira Yasmin. Só que daí não aconteceu do jeito que eu gostaria. Aí, a hora que aconteceu isso, eu falei assim, calma, pausa. E vai ser no tempo de Deus. Eu não vou parar pra esperar, pra tentar engravidar só o ano que vem, pra conseguir ganhar nessa época do ano que é menos fraco. É mais fraco de show, né? Falei, não. Vai acontecer no tempo de Deus. A hora que for pra ser, vai ser. E em seguida eu engravidei. Tanto que a Liz nasceu em abril, né? Agora, Otá, me lembra uma coisa. Foi na Yasmin que divulgaram antes a sua gravidez. E aí, logo que você postou, enfim, e assumiu que tava grávida, você perdeu, não foi? Foi, foi. Como é que foi isso? Você tava tentando segurar até as 12 semanas, era isso ou não? Sim, sim. Tava segurando, não tinha contado pra ninguém, ninguém. Tanto que a gente gravou o Junto e Misturado, na Thaíme Chiago, eu tava grávida. Contei pra ninguém, ninguém. Fui de roupa larguinha e tal, porque eu já tava mais inchadinha e tudo, né? Não falei pra ninguém. Pois, assim, eu lembro que a gente gravou o Junto e Misturado, acho que foi no outro dia que anunciaram, né? Que alguém me escreveu falando, ó, tão falando que você tá grávida. Já saiu a matéria. Eu falei, quê? Falei, quem falou? Daí falaram quem tinha falado. E eu falei, não tô acreditando. Aí eu lembro que eu peguei o telefone e liguei, né, pra pessoa que falou, tudo. E daí falou assim, ó, eu vou tirar do ar, então. Mas aí me conta tudo e aí amanhã você posta. Foi uma coisa assim, você manda uma foto oficial e tal. Então eu falei, tá bom, então eu espero mandar uma foto oficial. E aí eu te mando tudo, as informações pra você postar efetivamente com tudo que eu falei. Aí ele falou, tá bom. Daí no outro dia, no outro dia eu fiz essas fotos, mandei, inclusive, né, pra ele, pro jornalista, pra ele postar tudo. Ainda assim, fui super gente boa, entendeu? Pra fazer tudo certinho. Aí anunciei, ele anunciou tudo. No outro dia eu tinha exame. Fui fazer o exame de ultrassom, de rotina. Tinha parado de bater o coração. Com 10 semanas e 4 dias. Parou de bater, eu falei, quê? Meu Deus, pensa, tinha acabado de anunciar. Acabado, tipo, se tivesse sido 2 dias antes, 1 dia e meio antes, eu não tinha passado por nada disso, né? Porque teria ficado tranquila. Pode ser que eu até tivesse contado depois, né? Depois de já ter engravidado novamente. Sim, você teria contado como tinha sido a experiência. Mas é que aí você contou e aí você, vai, não sei se a palavra é essa, mas você tem meio que uma obrigação ali de falar, pessoal, eu já não tô mais, né? E sabe como, que foi muito triste? Eu lembro que daí, em seguida, eu já fui pra maternidade, no outro dia de manhã, pra tirar, né? Porque eu queria fazer análise de embrião, pra entender o que tinha acontecido, né? Tava tudo tão perfeito, por quê, né? O que aconteceu? E eu indo pra maternidade, eu lembro que eu recebo uma mensagem da Sandy, nunca vou esquecer. Ela mandou uma direct pra mim falando, nossa, fiquei sabendo agora, parabéns e tal. Porque tava saindo em todos os veículos ainda. Tava saindo em tudo quanto é lugar. E eu tinha perdido. E eu não tinha, eu tava indo tirar o bebê e eu não tinha contado ainda pra ninguém que eu tinha perdido, sabe? Então, todo mundo me parabenizando, assim. Então, isso que foi triste, sabe? Escutar tanto parabéns, 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 sendo que eu já tinha perdido. Eu lembro que antes de eu internar mesmo, lá na maternidade, eu fiz um texto. Eu falei, eu vou postar. Porque eu sei que eu estando aqui na maternidade, já era, né? Vai vazar. Óbvio que vai vazar. E eu queria que soubessem por mim. Então, eu já postei, aí, meu Deus do céu. Mas aí, deu tudo certo, né? Consegui me recuperar rápido, assim, até. Tem muita gente que demora mais tempo, né? Pra viver esse luto. Eu até que consegui, porque eu tentei ser prática, assim, e buscar o porquê, o motivo. Eu falava, não, não, eu quero ser mãe. Chorei muito, sofri muito. Mas eu quis buscar, eu fui bem irracional, assim, de querer buscar o motivo, querer entender o que tinha acontecido, pra não acontecer numa próxima. Mas, claro, que eu tava morrendo de medo de não conseguir ser mãe. Porque eu falei, gente, e se acontecer isso sempre? E se eu não conseguir segurar a bebê? Meu outro não segura a bebê, vai saber, né? Tem muita gente que acontece isso, né? Então, teve um certo pânico. E você sabe o tanto que eu sempre sonhei em ser mãe, né? Meu Deus, o maior sonho da minha vida, desde criança, eu queria ser mãe, assim. Eu já sonhava, um dia eu vou ser mãe, sabe? Brincava de boneca pensando nisso. Então, foi difícil. Mas aí, em seguida, em seguida, eu engravidei. No mês, tipo, um mês depois eu engravidei, perdi de novo. E no outro mês, eu engravidei da Liz. Antes da Liz, você teve duas perdas. Duas perdas. E quando você engravidou da Liz, você ficou com receio, assim? Muito medo. Muito medo. Tava até na homeopata ontem, com a Liz. E eu tava relembrando tudo isso, né? Ela falou, você teve que passar algum medo na gestação? Eu falei, medo na gestação? Medo o tempo inteiro de perder a Liz, né? E ela tem alguns medos, a Liz. Porque o bebê sente tudo o que a mãe sente. Não pensem que não. Sente tudo. Até maridos, pessoas que convivem, pessoas no trabalho. Tem que tratar toda grávida muito bem. Muito. E paciência. Porque estão com os hormônios à flor da pele mesmo. E tem que tratar bem. Porque o bebê sente tudo o que a mãe sente. Não pense que você tá só causando algo pra mãe. É pro bebê também. Essas pessoas têm que levar isso muito em conta, né? E você já viu uma... Eu vi uma vez também falando que uma grávida nunca esquece a forma que ela foi tratada durante a gestação e no puerpério. Nunca. E é muito, né? Às vezes você leva uma patada, tipo, ô, já, dane-se. Mas, assim, eu guardo, eu, Paola, guardo mágoas da época de gestação e de puerpério. Inclusive do meu marido, assim, que até hoje eu retomo com o Fabrício. Ele fala, Paola, faz oito anos. Eu falo, cara, faz oito anos, mas não faz, tá aqui. Eu falo assim, cara, era uma época que você não podia errar, entendeu? É uma época que você não pode errar. Eu também. Você acredita? Acredito, porque eu também... Gente, eu não tive isso. Eu nem lembro. Tipo assim, eu deleto, sei lá. Lembro perfeitamente. Ou foi muito bem tratada, aí, ó. É, o meu Henrique realmente... Eu, olha, uma pessoa que eu tive uma questão e que, graças a Deus, a gente conseguiu dar uma volta por cima. E hoje é uma pessoa sensacional para que eu pudesse, para que eu pudesse continuar trabalhando a minha sogra. Deixa eu contar o episódio. Na primeira semana. Imagina a primeira semana. Com os peitos tudo machucados. A gente, daquele jeito que não dorme, a primeira semana é a pior. Ainda mais o primeiro bebê que você está, assim, que a gente é marinheira de primeira viagem. É muito tensa a primeira semana. As duas primeiras semanas são as piores, né? E eu lembro que minha sogra estava lá, acho que faz uns cinco dias já, que a Liz tinha nascido. Minha sogra veio com suco verde para eu tomar. Eu não tomo suco verde. Eu tenho ânsia de vômito de suco verde. Não vai. Em nenhum momento da minha vida. Eu como couve, eu como tudo, mas suco verde não vem. Meu cérebro não processa aquilo lá. Tomar um suco verde. Não vem. Já tomei todos. Não vai. E eu, minha pressão cai. Olha isso. Não consigo entender. Eu tomo, pá. Minha pressão cai na mesma hora. E aí, ela veio com suco verde. Aí, eu falei, Tereza, então, eu não tomo suco verde. Eu passo mal. Não vai. Mas você não tem que pensar em você. Você tem que pensar na sua filha, no que ela está recebendo pelo leite. Você, nesse momento, você tem que ficar pensando em você. Aí, deu essa resposta. Falei, hã? Lembro até onde eu estava, sentada na mesa. A posição que eu estava na mesa, assim. E eu só olhei e falei, quê? Eu lembro que eu só abaixei a cabeça e falei, nossa, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai ter que ir embora daqui. Urgente. Meu Deus do céu. Não vai dar certo essa mulher aqui. Olha isso. E aí, daí eu fiquei meio assim, eu não respondi. Eu só falei assim, eu passo mal. Então, eu não tenho como eu tomar. Desculpa, viu? Fui calma. Mas eu lembro que indo para a pediatra, ela foi junto. Eu não aguentei. Eu desabafei. Eu falei, olha, se for para você continuar em casa, se quiser ficar, né? Até para me ajudar. Minha mãe estava lá, então eu já não tinha tanta necessidade dela estar. Eu falei, se você quiser continuar, então, olha, a gente vai ter que alinhar algumas coisas. Mas isso aqui, eu fiquei triste, viu? Fui sincera. Falei, fiquei triste porque me faz mal. Inclusive, teu filho também. O Fábio também. Acontece a mesma coisa. E cai a pressão dele. Você acredita? Caiu na academia uma vez. Aqui, nunca vou esquecer que em São Paulo caiu, ele desmaiou na academia. Aquele dia de tomar suco verde. Eu não sei. A gente é meio alma gêmea para suco verde. A gente passa mal. Que bom que é com suco verde. A gente morre, dá e não precisa. É descarnável. Eu como couve, gente. Eu dou tudo para não tomar o suco verde. E aí, eu falei, desabafei com ela tudo. Mas aí, foi só dessa vez que eu tive problema com ela. Única, exclusivamente, essa vez. Aí, graças a Deus, ela já entendeu que não adiantava. Forçar a barra comigo com algumas coisas. E está até hoje, praticamente, morando junto comigo. E como é que foi esse processo? Trouxe a sogra antes do que eu pensava. Mas como é que foi esse processo dela inserida ali na sua casa? Na sua família? Na rotina. Porque ela... É isso, né? A sua mãe estava lá também. Como é que foi isso? Então, a minha mãe estava lá. Minha mãe fica sempre, quando nasce um bebê, ela fica os 40 dias, 45 dias. Meus pais são do Paraná. E eu tive os nenéns aqui em São Paulo, né? E aí, minha mãe sempre vem. E aí, a Tereza, claro que ela veio para conhecer, né? Ela veio para conhecer. Ela ficou, ela ficou, sei lá, uns 10 dias. Ela voltou. Acho que foi uma semana. Ela voltou para casa dela, porque ela estava cansada. Mal sabia ela que ela ia ficar para sempre. Mas descansada. Ela estava cansada. Ela estava descansada. Daqui a pouco ela volta, né? Ela voltou. Aí, eu lembro que foi dando o dia da minha mãe ir embora. Foi me dando um desespero. Minha mãe dormia. Minha mãe que dava banho. Minha mãe que fazia tudo, tudo, tudo. E o Senhor Deus da glória. E agora, minha mãe vai embora. O que eu vou fazer? E eu tenho que voltar a trabalhar. Aí, foi a hora que começou a me dar um certo pânico. Eu falei, tem que precisar voltar a fazer show. Como é que eu vou? Eu não tinha babá. Eu morria de medo de ter babá. Porque era o primeiro filho que a gente tem. Aquele preconceito, assim, de ter babá. E eu falei, o que eu vou fazer? Meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu falei, Fábio, você vai ter que ficar? Você fica e eu vou. Porque o que a gente vai fazer, né? E aí, foi chegando aos 40 dias. Eu falei, Tereza, você não consegue ficar no final de semana? Foi o primeiro pedido, assim. Você não consegue ficar? Minha mãe já ficou os 45 dias, né? Tem meu pai. A Tereza é livre e desimpedida, né? Então, ela não tinha ninguém que... Ah, você tá lá o tempo inteiro, né? Meu pai e minha mãe é casada. Não tem como, né? Ela fica sempre. Eu falei, Tereza, você não consegue? E daí, de repente, você fica um final de semana. Minha mãe fica outro final de semana, né? Aí, a Tereza falou, não, não. Eu fico o final de semana. Pode deixar. Só que a Tereza, ela não tinha trocado uma fralda. E ela tinha falado pra mim. Ah, isso aí foi uma outra questão também, no começo. Ela falou assim, Ah, não me faça trocar fralda, essas coisas. Não me faça, porque... Eu tô completamente, tipo, destreinada. Então, assim, faz 30 e poucos anos que eu troquei a última fralda. Não vou trocar fralda, não. Ela já deu essa resposta no começo. Gente, não por isso. A gente troca de fralda aqui umas 15 vezes por dia. Em um dia, você já treina de novo. Pois é, mas até hoje ela troca fralda. Se lascou. Porque ela é treina até hoje. Aí, eu falei, mãe, como é que a Tereza vai ficar? Ela não troca fralda, ela não quer dar banho, ela não sei o quê. Tá, mas aí você também não tinha receio. Ela tava só pra cozinhar. Ela tava em casa só pra cozinhar. Só. Só. Eu falei, o que eu vou fazer? Meu Deus, mãe do céu. Aí, quando ela veio, eu falei, eu falei, Tereza, minha mãe tá vindo embora. Eu falei assim, você vai ter que aprender a trocar fralda. Você vai me ajudar? Vou ou não? Eu fico o final de semana. Eu falei, então, você vai aprender a trocar fralda. Vai lá, minha mãe vai te ensinar. Aí, minha mãe já foi, porque eu queria ensinar ela, né, ia ficar meio chato. Falei, minha mãe te ensina. Aí, minha mãe foi, ensinou ela a trocar fralda. E aí, ela foi treinando. Eu falei, agora você vai aprender a dar banho. Porque eu tava dando banho já. Nos últimos cinco dias, minha mãe passou todas as dicas pra mim, eu passei a dar banho. E aí, eu falei, mas agora você vai aprender, porque eu vou viajar. Você precisa aprender também. Aí, ela aprendeu. E assim, foi indo. Ela foi aprendendo, aprendendo a feta até hoje lá. Ficou tão boa que você até contratou. Contratei eternamente, assim. Pra eu poder fazer os shows, é ela lá. E ela se apegou de um jeito. E não é uma coisa que ela... Eu falo, ai, Tereza, você fica, por favor? Não, ela ficou, porque ela quis, de todo coração. A Tereza, ela perdeu uma filha, com um ano e quatro meses, de meningite. Que era o sonho de consumo dela. Ela tinha o meu marido, meu cunhado, e aí veio a menininha, que era igualzinho você. Que era o sonho de consumo. Mas você imagina a tragédia. A menina, com um ano e quatro meses, que era o sonho de consumo dela, morreu de meningite do dia pra noite. Do dia pra noite. Foi, assim, fulminante. Também. E ela tinha essa questão. Porque depois disso, tudo degringolou, assim, na vida dela. Acabou voltando pra Curitiba. Família separou. Enfim. E aí, ela tinha essa questão que ela acabou ficando mais longe. Ela não conviveu tanto ativamente com os filhos, assim, durante uma determinada etapa da vida. Porque os meninos quiseram ficar imprudentes. E a família dela toda em Curitiba. Você imagina o psicológico dela, de uma mãe perder um filho. Eu não julgo, porque eu piro, eu piro, não sei o que acontece, acho que eu me mato, sei lá. Deus que me livre. Então, assim, ela, nas minhas filhas, ela meio que encontrou um sentido. Que bonito. Pra vida. Entendeu? Assim, quando o Miguel nasceu também. O meu sobrinho, meu primeiro sobrinho, por parte do meu marido. Quando o Miguel nasceu também. Só que ela não teve essa convivência tão grande quanto com as minhas filhas. E as meninas com ela? Que apaixonadas. Pois é, e o laço que criaram. Sua mãe não tem ciúmes, não? Não tem. Minha mãe dá graças a Deus que a gente tem uma Tereza na nossa vida. Que ajuda tanto, que cria com tanto amor. E ela educa junto comigo, ela não é. A minha mãe é a avó que estraga. Que leva doce e tudo. A Tereza é a avó que tá junto comigo, que educa. Que é parceira minha. Mas acho que é porque tá todo dia, né? Então ela tá todo dia, uma coisa é a avó que vê, sei lá, uma vez por mês. Que daí é a doce, que é uma vez por mês. Outra vez é a que tá lá todo dia, né? Então ela não pode abrir sessão todo dia. Tá praticamente todos os dias. Então ela me ajuda a educar. Nossa, ela é parceirona, mas parceirona. Ela até brinca assim, se algum dia você e o Fábio separar, pelo amor de Deus. Eu vou junto com você. Ela fala isso. Mas é, né? Porque ela cria um laço ali com as crianças. Nossa senhora, ela me ajuda muito. Ela é tudo pra mim. Tudo, sério. Eu nunca achei que fosse fácil de uma sogra. Mas assim, ela que propicia tudo. Porque hoje em dia eu e o meu marido dependemos da Thayme Thiago, 100%. Né? Então assim, se eu paro, tudo para, na verdade. O marido, óbvio que ele vai encontrar outras coisas pra fazer. Mas hoje em dia nosso principal ganha a Thayme Thiago. E se a gente não sai pra trabalhar, e aí? Então a gente precisa muito dela. E ela é sensacional. Ela é nota mil em tudo. Com as meninas, assim. Sabe que ela... É a segunda mãe das meninas, sem sombra de dúvida, é ela. Que beleza. E as meninas são apaixonadas por ela, graças a Deus. E me diz uma coisa. Agora falando de Thayme Thiago, como é que funciona quando você tem... Tipo, você faz parte de uma dupla. Ou seja, vocês dois dependem de Thayme Thiago. Você e o Thiago. Sim. Aí você vai engravidar. Quando você vai engravidar, vocês vão ficar um tempo sem fazer show. Sim. Tem que ser conversado. Tipo, você tem que sentar com a sua dupla e falar, olha, eu tô querendo engravidar. Você tem que... Como é que funciona isso? Eu contei pro Thiago. Antes de todo mundo, claro. Então, precisa ser uma coisa dividida em... É, não. Quando eu engravidei, quando aconteceu... Porque eu não ia falar, olha, eu tô pensando em engravidar. Eu até falei antes, mas, gente, as coisas não acontecem de acordo com o planejado. Eu fui lá e perdi a neném. Então, assim, não é assim. Eu falei, vou esperar engravidar. Deu ser tudo certo. Eu vou e vou contar pra ele. Vai ser um dos primeiros a saber, claro. Então, eu contei. Falei, olha, vai nascer provavelmente em abril, se tudo correr bem e tal. É uma época que é forte de show pro sertanejo, né? Muita feira agropecuária nessa época. Eu falei, mas vai nascer bem assim, aproximadamente entre o 20 e 27 de abril. Que é bem o auge de show, assim, que a gente mais faz show. Eu falei, e aí, eu vou ter que parar um pouquinho antes, né? Porque lá, por 37 semanas, eu preciso parar. E vou ficar um mês, pelo menos, eu preciso ficar. Aí, depois que nascer. Ou seja, os dois meses, parado, pelo menos, né? No auge de show. Ele foi super tranquilo, super de boa. Mas a gente é muito assim, ele é muito família também, né? Graças a Deus, ele é maravilhoso. Meu parceiro. E até agora mesmo, eu falei pra ele, ele precisa fazer uma cirurgia de saúde mesmo, né? E ele, ah, porque eu vou ter que ficar, não sei quantos dias. Eu falei, pelo amor de Deus, eu não fiquei, não, você não aceitou e não foi super de boa na gravidez? Fica tranquilo. Vai, você também faz, faz bem de boa. A gente fica o tempo que precisa ficar, assim, fazer show. Então, assim, a gente é muito assim um com o outro, assim, é bem tranquilo. Por mais que a gente não seja parente, a gente é como se fosse irmão mesmo. Isso é, uma parceria muito forte. Então, juntos há o quê? Dez anos? Dez anos já. Dez anos. Dez anos. Que é quase o tempo que eu tô com o Fabrício, é isso mesmo. E outra coisa, você, aí a Liz nasceu, aí você voltou pro show depois de um tempo e ela voltou junto. A Liz voltou junto, ela ia comigo. Como é que era isso? Porque assim, eu vou pra casa, você tem um nenê recém-nascido, você vai pra casa da vizinha, você leva a casa inteira. Imagina pra uma viagem. Eu tô te lembrando, no primeiro final de semana, eu implorei pra minha mãe voltar. Eu falei, mãe, volta, porque é aquela história que a Tereza não sabia trocar a fralda e tudo. Eu falei, volta, fica aqui, pelo menos no primeiro final de semana, volta, porque eu não tinha plano de levar a Liz. Aí minha mãe voltou, porque eu fiz, nossa, eu falei, 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 cumpri a passagem dela, falei, vem. Aí ela veio, ficou. Aí nos outros eu falei, Tereza, você vai ter que ir comigo, você vai ter que me ajudar. E aí eu decidi levar a Liz, aí no começo eu fretava, e a Liz ia comigo, e a Tereza ia comigo, porque elas ficavam no hotel. Nunca levei elas no show mesmo, porque é muito tarde, elas têm a rotininha delas, enfim, tem que ser respeitada, né? Então, aí daí a Liz me acompanhou, ela me acompanhou durante dez meses e meio. Aí foi na pandemia, que daí tudo parou, e aí eu fiquei full time com ela, né? Com a Liz. Na pandemia vocês fizeram bastante lives, assim? Fizemos. E você tava bem forte, você se... Nossa! Você se inventou as suas redes, assim, quando elas nasceram, né? Tipo, quando a Liz nasceu, você fez bastante publicidade e tal. É. Voltada pra esse nicho maternidade, assim. Exatamente, foi até assim, eu achei que a minha rede se fortaleceu muito depois que eu virei mãe, assim. Já era forte por conta da Thayme Thiago, mas eu ganhei um público materno que é muito fiel, né? O público materno. E eles passaram a acompanhar. E aí, por isso que as pessoas até falam assim, nossa, mas você não tem medo de ficar mostrando as meninas? Gente, como é que eu não vou mostrar? Sendo que as pessoas foram tão queridas comigo desde o primeiro momento que eu perdi bebê. Eu tive tanto apoio da internet. As pessoas me escreviam e falaram, Thayme, já pesquisou isso? Já pesquisou aquilo? Então, assim, foi uma ajuda mútua, muito grande que a gente teve, assim. As mães da internet que eu mal conheci e que muitas viraram até amigas minhas pessoal desde essa época. Então, foi um apoio tão grande que eu acho que quando as meninas nasceram, eu passei a mostrar as meninas. E aí, claro que dá um boom maior ainda quando você mostra os filhos, né? Tem uma coisa com a internet mesmo, que a internet gosta de ver, né? A nossa família, a nossa intimidade. E aí, com o engajamento aumentando tudo, publicidade automaticamente, né? Então, na pandemia, foi algo que, assim, salvou a gente, porque eu não fiz tantas lives, até falei, fiz muitas. A gente fez, mas não fez tantas, igual todo mundo fez, porque eu engravidei no meio da pandemia. E aí, não podia pegar, não podia... Primeiro que eu tava com um bebê novo, a Liz. Depois eu engravidei, quando a Liz tava com um ano e pouquinho, eu engravidei. E não foi planejado? Foi planejado, muito planejado, que foi fertilização. Então, a segunda. A segunda foi FIVA, a Liz foi natural. A segunda foi fertilização. E... Como que é esse processo de fertilização, assim? Como foi pra você, né? Sua experiência, porque cada um é bem individual. É. Menina, a minha tinha tudo pra dar errado, porque foi só um embrião, no final das contas, euploide, que era compatível com a vida, né? Que era saudável, né? Sem síndromes. E... Eu falei, gente, não vai dar certo, né? Tipo, um só, vamos colocar, vamos ver, né? Se um só vai dar, que sorte, né? Tipo, de quatro, só um. E era tudo menina. E só um que deu certinho, que deu euploide. E aí, colocou... No mês que eu ia colocar, peguei COVID. Que eu ia colocar logo em seguida, né? No próximo mês. Peguei COVID e foi naquela época do COVID fortíssimo, que tava todo mundo morrendo. Peguei COVID e fiquei mal, mal, mal. Aí, no próximo mês, eu falei, aí, doutor, será que a gente não pode colocar? Daí, fiz os exames e ele falou, não. Então, vamos colocar. Então, assim... Só que ainda tava com vestígios de COVID em mim ainda. Então, tinha tudo pra dar errado, entendeu? Mas eu engravidei. Quando é pra ser, né? E você perdeu dois antes da Ivy também, não foi? É, foi dois antes da Liz, dois antes da Ivy. Foram quatro ao todo. E aí, pelo fato de eu não estar segurando o bebê, eu falei, gente, não é possível. Foram dois antes. E agora, mais dois. Eu falei, alguma coisa tá acontecendo com o meu organismo. Falei, eu preciso entender. E como eu estava no médico de fertilização já, porque a Liz nasceu com ele, apesar de eu não ter tido FIV, porque ele me ajudou em relação ao aborto, ele me ajudou muito. Assim, com palavras mesmo, direcionou muito. Então, acabou que eu falei assim, quer saber, já tô com ele mesmo, que é um dos melhores do Brasil. E vou aproveitar pra fazer fertilização. Que daí eu acompanho desde o início pra entender o que tá acontecendo. Faz a seleção do embrião pra ver, né, um embrião eoploide, já que é a minha primeira. Eu fiz análise de embrião e deu, que tinha síndrome de Turner, a minha primeira. Falei, então, tem uma certa, eu e o Fábio juntos, a gente tem uma certa tendência a ter nenê com alteração cromossômica. É como se a gente tivesse uma genética, no linguajar bem, é como se a gente tivesse uma tendência, uma, uma... Nossos genes são muito parecidos, são muito parecidos, como se a gente fosse irmãos. Daí, quando cruza, dá a bebê com problema, dá a bebê com alteração cromossômica. Isso tem a ver com aquele exame que a gente faz, um RH? RH negativo e positivo? É, não é? Acho que não. Não, não é RH negativo e positivo, até porque nós dois somos positivos. Mas é alguma coisa do gene mesmo, que pode ter uma translocação de gene, enfim. E eu e ele, a gente não tem nenhum problema separadamente falando. Eu fiz toda uma pesquisa genética em mim, com o doutor Rodrigo, que direcionou tudo. E ele fez nele, a gente não tem nenhum problema. Só que quando a gente, quando cruza o meu com o dele, dá a nenê com alteração. É uma chance muito grande, que coisa louca, né? Que coisa louca. E a gente jovem, tudo, não era pra ser, mas era. Tanto que a gente fez a fertilização, quatro, de quatro, três com alteração e um só, saudável. E com a fertilização você consegue acompanhar esses processos, ver se vai ter... Tudo certinho. E aí, o que aconteceu? Eu coloquei, aí eu descobri que eu tava com uma queda de progesterona gigantesca. Eu quase perdi a Ivi, quase. Então, isso também pode ter sido uma causa de perda dos anteriores. Porque minha progesterona cai. Minha progesterona cai de um jeito, assim, muito. Tanto que ele falou assim, vem pra cá, só colocar progesterona não vai adiantar, não vai segurar. Eu tive que fazer injetável de progesterona, que é uma coisa que nem se faz tanto na época, nem podia fazer. Só que era a única coisa que segurou. E segurou. Eu ia perguntar, porque isso eu via você falando às vezes. É. Era isso, então? As injeções? Não, a que eu fazia era o clexane. Era o anticoagulante, que eu tinha que fazer porque eu tenho trombofilia. Mais isso ainda. Ah, toda cheia de problema pra engravidar. Toda. Tá, e aí depois, quando eu nasci, você ficava tranquila ou você tinha aquele... Eu, quando eu nasci... Aquele porpério bombado, assim? É. Depois que nascem os bebês? É. Eu não sou... Eu sou mais tranquila. Eu sou mais tranquila mesmo, assim. Eu não fui... Eu tava comentando com uma amiga minha essa semana. Eu acompanhei a minha irmã muito de perto. O primeiro porpério dela, muito de perto. E aí, tudo que ela passou, eu já tava meio que esperando que fosse acontecer comigo. Porque a Priscila teve uma depressão pós-parto muito grande. E sabe quando eu falei assim, já até sei o que vai acontecer. Vai machucar o peito, vai não sei o que. Eu já sabia. Eu falei, sou tudo igual, certeza. E o meu, ainda pra ajudar, não consegui o parto normal, né? Porque minha irmã teve três partos normais e eu não consegui no primeiro. Tentei quase 40 horas e não deu certo. E... Aí eu fiquei pensando. Eu falei, nossa, vai ser tudo igual a Priscila. Mas foi bom que eu me preparei psicologicamente praquilo. Então, quando as coisas foram acontecendo, não foi uma coisa assim de... Ai, meu Deus, eu não tava esperando isso. Ai, eu achei que fosse ser tão só incrível, só maravilhoso. Não, eu já sabia. Tava esperando pior, a expectativa era ruim. Eu já tava esperando a OBO, já. Já sabia que ia ser um atrás do outro. E aí, quando dava, eu já tava preparada, entendeu? Praquilo. Então, isso aí foi bem mais tranquilo pra mim. Os dois. Os dois porpérios. O plus do segundo é que a Liz exigia muito minha atenção. A Liz pegou o celular uma vez, tacou na cabeça da irmã. Iphone, tipo, que é grande, bem na cabeça da irmã. Teve um dia que ela pulou em cima de mim, bem no corte da cesárea. Então, assim, esse é o plus de ter duas, né? Sim. Você tem que driblar. Só que daí na segunda era bem mais leve. Você tem uma, né? Eu tenho uma. No segundo é bem mais tranquilo, porque você já passou por aquilo ali, entendeu? Não é mais novidade, né? Você consegue... Não. Infinitamente mais tranquilo o segundo. Eu não sei o que porra pra você. Gente, o terceiro é quatero. O terceiro é quatero. Se cria sozinho, né? Ah, o terceiro... Eu falo, você chega em casa dando risada, só. É uma beleza. E o casamento? Como é que ficou depois, assim, com tudo isso, né? A sogra em casa, duas filhas... Olha, gente, então... No primeiro momento foi tenso, porque eu senti que o meu marido teve mais porpério que eu. Meu marido foi tenso. Meu marido, eu acho que pelo fato de ele ter presenciado tudo o que aconteceu com a irmã, com a irmãzinha dele, que ele já era mais velhinho, assim, quando aconteceu, ele tinha um negócio de proteção com a Liz muito grande, muito grande. Então, assim, se cria a cabeça, ele falava de um jeito, assim, ele entrava em pânico quando ele via alguma coisa, assim. E aí eu ficava triste, porque eu tava... Óbvio que eu tava muito, né, com o meu psicológico abalado. E aí, do jeito que ele... Por isso que a gente guarda as coisas, né, no porpério. E do jeito que ele falava pra eu ter um cuidado com isso, com aquilo, faz assim, faz assado. Eu... Tudo eu me magoava, tudo com ele. Então, assim, deu uma esfriada boa, assim, nos primeiros meses. Mas, graças a Deus, depois tudo vai voltando ao normal. Nossa, porque, olha, foi tenso. Eu falei pra minha mãe, falei, mãe, já era? Acho que não vai, não vou continuar, não. E eu lembro que, antes de eu ter o bebê, eu fui fazer uma presença VIP goiana junto com a Andrê Suíta. E ela falou assim pra mim, só vou te avisar uma coisa, tá, Emy? Muito provavelmente você queira se separar do seu marido nos primeiros meses. Eu falei, quê? Ela falou, sim, porque eu virei pra minha mãe e falei, mãe, eu não amo mais o Gustavo. Ela falou isso pra mim. Eu não amo mais o Gustavo, não sei o que eu faço, mãe, porque eu não gosto mais dele, não sei, vou ter que separar. Ela brincou isso comigo. Ela falou assim, mas depois tudo volta ao normal, viu? Porque a gente tá naquela, a gente tá tão pirada, que depois tudo vai voltando ao normal e tudo vai dando jeito. Então, tenha paciência. Ela falou, tenha paciência, porque o começo a gente fica louca. Mas depois, porque era a primeira, né? Então, ela foi tudo me dando a letra. Ela falou, depois tudo volta ao normal, o casamento fica normal. Eu falei, ah, então tá bom, ufa. Eu acho que tem muito também esse lance de cada um ter sido criado de um jeito, sabe? Pelo menos era uma coisa que pegava muito lá em casa. Tipo, ah, eu quero, sei lá, que faça de tal jeito. Não, faz do outro. Não, tem que ser do meu jeito, sabe? Então, eu era uma pessoa muito chata ali no Matheus, eu fui uma pessoa muito chata. Mas eu acho que era conflito de cultura, sei lá, de costume, do que se diz, sabe? Então, eu acho que às vezes isso também pega, às vezes, no casal. E fora que eu era namorada, né? Então, assim, foi a primeira convivência que eu tive. Assim, pá. A gente já se mudou junto e uma semana depois já tinha um nenê, o sogro e a sogra. E eu falei, gente, que contexto é esse aqui? Meu Deus, o que eu fiz? Onde eu fui me enfiar? O que eu fiz com a minha vida? Onde eu fui me enfiar, gente? Eu queria, mas não era assim nesse esquema aqui, não, gente. Agora, o outro boneco eu tava pensando aqui. A gente viu que a Lise agora tá indo pra escolinha, né? E aí, como é que é isso, assim? Sei lá, eu fico pensando, porque eu já sou aquelas pessoas meio sem noção. Tipo, se você tá na escola da Helena, eu já ia falar, festa junina. Deixa que a Thayme canta aqui, ó. Vem, vem, amiga, bora. Como que funciona, tipo, no WhatsApp, com as mães, assim? Participo de tudo. De tudo? Não, de tudo. Não tem dessa, não. E a galera te coloca pra dar uma trabalhada, né? Não, não. Sou mãe normal mesmo, nem lembram que eu... Acredito eu que elas nem lembram, nem relacionam muito, assim. Óbvio que todo mundo sabe, mas nem relacionam. Às vezes eu tô na escolinha, vem, você, não sei o que, que cantou na carinha de anjo. Vem as crianças e eu, sim, sou eu mesmo. Então, assim, aí a Lise às vezes chega e fala, Mamãe, minha professora é muito sua fã. Deu, ai, filha, sério. Então, assim, rola isso na escola, claro, né? Mas, assim, não tem essa de, ai, você pode cantar? Não, não tem. É bem tranquilo. Eu sou bem mãezona mesmo no grupo. Você participa? Parta totalmente. A Roberta gosta, eu amo o grupo de WhatsApp, gente. Eu não gosto. De escola. Eu também, eu participo de tudo. Mas é porque eu não sei, no de vocês, né? Tipo, na escola da Helena, ou eu nunca peguei, tipo, um grupo... Adoro as mães, tudo, mas rolam umas reclamações extras, assim, sabe? Tipo, eu já acho que... Eu já tenho as minhas questões, eu gosto de tudo mais leve. Só que eu tenho os meus pesos mentais dentro de mim, que eu não externo, mas que isso... Eu tenho que trabalhar e conviver com isso. Então, quando rola essas reclamações meio... Sem fundamento, ou coisas, assim, que é chapelo em ovo, sabe? Tipo, eu fico pensando, cara, tipo, não tem uma louça pra lavar em casa, ou não trabalha, ou sei lá... Sem julgamentos, mas, assim... Meu Deus, entendeu? Não sei se dá pra entender. Se eu abrir aqui o grupo da escola da Helena, gente, é tudo. Tipo, assim, aí fica... Não, porque agora o preço vai aumentar. Sim, o preço de tudo vai aumentar, entendeu? Tipo, também não gostaria, não, mas não é uma pauta que eu vou entrar pra... Então, eu não gosto. E aí, eu silencio tudo. Mas eu não gosto de grupos no WhatsApp no geral, tá? O de maternidade me dá uma irritadinha extra. Nunca seria como a Paola. A Paola é, tipo... Como que chama? A representante de... De sala. A representante de sala. A mãe que... Adoro, gente. Nossa, mas sabe por que eu acho isso? Mas eu sou tipo isso também. Mas eu acho que disso, sabe o que tem? A vitamina de ser controladora. Sabe controladora? Sou. Então, a gente quer... Aqui, ó, vai rolar, vai. Então, deixa que eu coordeno isso aqui. Se é pra rolar, deixa que eu coordeno. Mas isso de reclamação e tal, eu acho que rola também. Eu sinto mais que rola em grupo de mães de primeira viagem. Então, por exemplo, vai... A turma do Matheus, normalmente, são mães que já têm filhos mais velhos na escola, não sei o quê. Então, é um grupo mais desencanado. A turma do Lucas já é mães que têm ali os filhos mais novos. Tipo, às vezes, mãe de primeira viagem. Então, elas trazem questionamentos que, meu, as mães dos mais velhos já não estão mais nem aí. Entendeu? Que já passou. Mas eu acho que, às vezes... Talvez elas me corrijam se eu estiver errada. Mas, às vezes, eu sou até o outro ponto, sabe? Tipo, gente, eu acho que vocês estão me exagerando. Tipo, calma, não é assim. Meu, vamos confiar na escola. Pô, se a escola... Ah, mas eu não tenho muito saco pra isso. Ah, então, mas é que eu sou essa pessoa, assim, sabe? Não, mas tem mães no nosso grupo que não falam nada. É, eu não falo nada. Eu sou essa. Que não interage, que não fala, que fica... Eu nem gostaria de estar no grupo. Eu participo. Eu participo. Eu fico até com receio das pessoas. Ah, porque é ela. Deus que me livre, guarde. Então, eu participo de tudo, assim. Mas, claro, que tem reclamação que a gente fala que pra você não faz sentido. Pra pessoa, talvez, faça muito sentido. Mas tem, rola de tudo, claro, né? Mas, nossa, as meninas são sensacionais. Eu gosto também da galera. Mas eu acho que, assim, e não só da reclamação, mas eu não curto já participar de nenhum grupo, nem de família. Eu saio de todos. Só que esse eu não saio, porque... Você fica sabendo as informações, né? Aí vai ter uma atividade. Nossa, lá, meu Deus, elas me ajudam muito. Porque um lembra... Ah, hoje é dia de fantasia, hein? Meu Deus, eu esqueci eu mandando a menina normal de uniforme. Então, eu vivo lembrando todo mundo. Como elas me lembraram uma vez só. Eu vivo escrevendo. Gente, ó, lembrando que hoje é dia pra ir com alguma peça de adulto. Eu vou lá e eu escrevo no grupo lembrando. Viu? Eu queria lá no grupo da escola. Então, mas isso me ajuda muito. O grupo, nesse quesito, me ajuda muito. Porque eu sou péssima mãe escolar. Assim, péssima. Tipo... E uma pergunta. Como é que funciona, assim, você sendo famosa e as meninas, esse lance não é disposição. Mas, assim, por exemplo, eu. Gente, eu tô na rua, as crianças fazem bicho, eu tenho vergonha. Mesmo sabendo que, tipo assim, cara, ninguém sabe nem quem eu sou. Tem isso? Do quê? As pessoas estão mais olhando pra você. Você é uma pessoa famosa. Ah, eu não tô nem aí que estão olhando. Não tô nem aí. Vixi, eu sou mãe do mesmo jeito. Igual na loja de brinquedos. Esses dias a gente foi. Antes de ontem, a gente tava numa loja de brinquedos. A Liz começou que queria um ovo. Mil reais no negócio. Um ovo. Ai, desculpa. Um ovo ali. Eu falei, que mil reais? Eu falei, nem é um pau. Eu falei, esquece. De jeito nenhum. Sem a menor possibilidade. Aí, todo mundo olhando pra mim, assim. Eu falei, meu Deus. As lojistas, todo mundo, sabe, comentando. Eu vendo o que elas estavam comentando. Eu falei, até parece. Cada vez que a menina vem pro show, ela compra uma coisa de mil reais. Tá doida? Onde vai? De jeito nenhum. Ela não pode pensar que ela tem tudo que ela quer. Eu falei, a gente veio aqui pra comprar um zóiodinho. Que é aqueles pequenininhos. Não sei se vocês colecionam. Ai, meu Deus. As minhas filhas amam. E aí, eu falei, a gente veio pra comprar o zóiodinho. Que era 49,90. Eu falei, a gente veio pra comprar o zóiodinho. Aí, pra mil, tem bastante diferença. Eu falei, sem a menor possibilidade de pegar outra coisa. Quer pegar alguma outra coisa do mesmo valor, beleza. Mas eu não vou comprar coisa de mil reais. E esquece. Daí, foi porque meu marido... Se é meu marido, meu marido... Ele compra. As duas dobram o meu marido, vixe. A Eve não, porque a Eve não tem esse poder ainda. Mas a Liz dobra o meu marido. Ele compra. Ele compra. Ele vai acabar comprando. E eu controlo. Eu falo, de jeito nenhum. E todo mundo fica olhando pra mim. Eu falo, não tem dinheiro. Mamãe vai ter que sair. Vai ficar 30 dias fazendo show seguido pra conseguir comprar isso aqui. Eu falo e todo mundo olha pra mim e dá risada ainda na loja. Eu falo isso. Eu falo alto pra todo mundo escutar. Porque tem que saber que eu tô... Que não é porque é minha filha que eu vou deixar ter tudo, entendeu? Não pode. De jeito nenhum. E aí, ela foi. Ela comprou um zóiozinho. Daí, eu acabei ficando com dó. Deixei ela comprar um pirulitinho lá. Um negocinho baratinho. Ela comprou o zóiozinho e o negocinho. Comprou a mais. Deixei. Dei dois, pelo menos. Tadinha. Ela queria o ovo de mil reais. O Rick é mais molengo, assim, também? Pois é. Muito. Mas muito. O Fabrício também é mais. De comprar, assim... Esses dias, a gente tava numa loja... A Júlia tem dois anos. Dois. A gente tava numa loja. Daí, ela queria porque queria... Ela, assim, a gente vai no shopping com ela. Gente, é ridículo. Eu gravo vídeo pra saber que não é mentira. Ela entra nas lojas. Ela vai pegando os cabides. Eu preciso desse. E pendura no carrinho. Eu preciso. Tá brincando. Juro por Deus. Eu tenho vídeo. Eu preciso desse. Pendura. Eu preciso desse. Falo, Júlia, que você... Eu preciso. Eu não tenho esse rosa. Eu preciso. E aí, eu falo, meu Deus, aonde vai parar? E eu não sou assim. Dois anos. Dois anos. Eu juro por Deus. Eu tenho imagens que comprovam isso. E aí, um dia, a gente tava no caixa. E ela tava... Ela começou a levantar no carrinho. Ficar de pé. E ela queria um ursinho. Ou um unicórnio de ursinho. Sei lá, 20 reais. Eu falei assim, ah, que saco. Me dá. Eu vou levar. E ela ficava de pé no carrinho. Eu falava, Júlia, senta. Daí, ela sentava, levantava. Senta. Daí, ela falou, você não manda em mim. O quê? Aí, eu falei, então, você pega esse unicórnio e compra você. Eu não vou mais comprar. Ela ficou quieta. De repente, ela pegou. Eu não tenho dinheiro. Toma que o meu pai paga. Eu juro por... Meu Deus. É. E eu falei, cara, como é que pode? Eu falei, bom, mas também deve fazer a imagem dele. Porque é assim, gente. Os pais, lá em casa, é assim também. Os meninos, assim. Eu falei, ó, vamos comprar uma lembrancinha. 20 reais cada um. Chega. Mas, pá, é legal esse brinquedo. Olha, esse brinquedo é legal. Ah, Fabrício, por favor. Não, a Liz, só que a Liz, a Ivy, não. A Ivy ainda é bem ninizona. Graças a Deus. É de dois anos, mas é bem ninizona. Mas a Liz, ela tem isso também, de falar. Se o meu papai estivesse aqui, ele deixava. Ela fala isso. Eu falo, ah, é? Ele deixava? É bom saber que ele deixa. Eu já falo isso. Porque, assim, não é que eu não deixo nada. Claro que eu deixo também. Sim, claro. Eu também sou bozinha. Eu também sou carinhosa. Mas, se deixar tudo, gente, eles mudam em cima. Tá louco? A gente perde o limite? E é bom, às vezes, estipular. Sei lá, às vezes, ele vai comprar um presente de aniversário. Ó, Matheus, a gente vai comprar um presente. Só que, meu, tem 20 alunos na sua sala. Cada presente de aniversário, sei lá, 80 reais. Então, só pode custar 80. Ele fica olhando nas etiquetas. Olha, mãe, esse aqui pode. Aí, sei lá, 90. Ah, esse aqui não pode, mãe. Olha, é mais que 80. Eu falo, isso, Matheus. E aí, ele fica, sabe, se controlando. Eu acho isso muito legal. O Henrique, ele controla diferente, assim. Ele também não é de dar tudo. Mas, por exemplo, a gente foi numa loja. Você pode pegar tanto X. Aí, o Henrique, ele tem mais paciência também, eu acho, assim, de explicar. Então, ele fala assim, você prefere, dentro desse X, pegar vários pequenininhos ou a gente pega um de maior valor? Tipo, ele tem uma paciência. Eu já falo assim, é só isso. Então, já escolhe aí o que, sabe, assim. Tipo, eu já sou mais prática, assim. Só que já... Mas, vou repensar isso aí. Quero ser mais amorosa. Então, mas eu sou parecida com ele também. Eu faço isso também. Eu falo, você quer comprar outras coisas? Você tem esse valor, R$100. Você quer comprar várias coisinhas com esse valor? Inclusive, eu já ensino. Eu falo, você não quer economizar R$10? Você guarda esses R$10? Não quer gastar só R$90? Meu pai era assim comigo, gente. Meu pai, é verdade. Meu pai era assim. Eu lembro certinho. Ele dava mesada, quando a gente era criança, assim. Quando eu ia pra praia, que a gente recebia mesada. Pra comprar milho, essas coisas, né? E ele falava assim, ó. Deixa eu te falar uma coisa. Por que que você não pega esses R$50 aí e não guarda uns R$10, R$15? Guarda, filha. Guarda. Eu chego lá, eu abro uma poupança pra você. E foi assim que ele me ensinou. E eu comecei guardando, guardando. Minhas irmãs gastavam tudo e chegavam. Pai, me dá mais. Pai, me dá mais. Ele acabava tendo que dar mais pra elas. E eu lembro que eu nunca gastava. Nunca gastava tudo. Eu gastava, sim. Comprava o que eu queria. Mas eu nunca fui desse jeito consumista nesse ponto. Assim, de, ah, eu vou gastar mais. Eu não consigo fazer conta se eu não tenho dinheiro. Me dá pavor. Mas isso é uma coisa que o meu pai que ensinou. Meu pai sempre foi muito assim. Na vida, assim. Não assim de, de muquirana. Mas certinho, assim. De, caramba, se você não tem condição, não adianta você querer se enfiar nisso aí, né? Então, ele ensinou desde cedo isso, sabe? Uma consciência financeira, né? E é muito jogo hoje, né? Tem muito jogo hoje que ajuda as crianças. Tem até um jogo, acho que se chama Mesada. Se eu não me engano, é que o Matheus tá viciado até. Sério? É, tem muito jogo legal que ajuda as crianças nisso. Então, eu tô tentando ensinar Liz isso agora. É que eu não sei se ela é nova. É, o Lucas não consegue jogar ainda. É, ela é muito novinha. Porque ela não sabe fazer conta e tal. Mas o Matheus gosta. Tem jogo de shopping. Tipo, de sair pra fazer compra. Tem tanto dinheiro, tem que fazer compra. Tem uns jogos muito legais. Sim. Aí, falando aí do que a Rubia disse, de quando você começou a virar mãe e tal, e você começou a produzir muito conteúdo de maternidade pras redes sociais. Sim. E às vezes, assim, você começou, eu acho que falando das suas experiências. Porque eu acho que quando a gente vira mãe, a gente quer compartilhar também, né? E as pessoas questionavam bastante, né? Então, e só que depois de um tempo, você começou a produzir conteúdo mesmo, né? Você faz vídeo que é engraçado, é, rios, não sei o quê. Porque em algum momento você pensa ou pensou, tipo, num projeto de maternidade, assim, alguma coisa maior, sei lá, algum projeto que envolva a maternidade? Então, pra usar a imagem das meninas, nunca. Tá. Nunca pensei. Tipo, tudo que eu fecho, assim, com elas, eu já, ai, meu Deus, me dá um certo pânico. Porque eu não gosto de ficar gravando com elas, tenho uma obrigação de gravar, usar a imagem delas. Eu não gosto disso, entendeu? E tudo que é delas, é delas, inclusive, né? As coisas que elas participam, é tudo delas. Mas é uma coisa que eu me incomodo bastante. Então, um projeto com elas, não, não faria. A Liz até veio uma vez. Ai, mãe, seria legal a gente gravar uns vídeos assim, né? Tipo, do YouTube, de bonequinha, de brincando de boneca, tal. Mas pra brincar mesmo, não tem noção, né? E aí eu falei, ah, filha, seria legal, mas só de pensar em ter que gravar com ela. E ter que ter paciência de gravar. E ela não ter paciência nenhuma pra gravar, me dá, já, já penso mil vezes, eu desisto já. Não faria. Mas é um projeto de maternidade, eu recebi inúmeras, inúmeras propostas já pra fazer podcast de maternidade. Vários, 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 assim. Mas eu ainda tô maturando, porque é por causa do tempo mesmo, né? Eu moro em Londrina, eu já trabalho final de semana. E aí, quando eu tô durante a semana, igual esse mês, foi o mês que a gente tá fazendo mais shows, inclusive durante a semana. Eu sofro muito de sair, deixar as meninas, então, fico pensando em ter que ficar saindo durante a semana pra fazer, pra viajar, pra gravar, isso e aquilo. Pesa muito pra mim, entendeu? Inclusive, e principalmente por conta delas mesmo, assim, de... A Liz tá sofrendo muito, quando eu saio. A Liz, assim, a Tereza fala, fica bem quando você vai. Mas até o momento de eu ir, ela fica mal. Hoje, ela ficou super bem, graças a Deus. Graças a Deus. Um dia ela falou, é só um bate-volta, né, mamãe? Eu falei, sim, filha, é só um bate-volta. Aí, ela tava feliz. Ela falou, você traz um zoiudinho pra mim? Eu já comprei vários na Black Friday, aproveitei. Que daí eu levo um... Fiz estoque. Fiz estoque, eu levo um em cada viagem, né? Então, daí assim, eu vou tentando lidar, mas, ai, é tão difícil. Então, eu fico com medo de me... Tipo, arrumar alguma outra coisa fixa pra eu fazer toda semana, e ser mais uma coisa pra eu ficar longe delas, entendeu? E migrar nem pensar. Tipo, largar... Largar a música? Não, não, eu amo cantar. Amo, isso me move. Como foi que você começou a... A música veio antes de tudo, né? Da maternidade, né? Pois é. Eu fiquei curiosa de saber como foi que você começou na música, porque você é formada em farmácia, né? Sou. Como que foi essa história? Eu sou até pós-graduada em indústria farmacêutica, na engenharia farmacêutica. Mas, é... O que que acontece? A música veio antes de tudo. Desde quando eu era criança, desde os oito anos de idade, eu fiz meu primeiro show, de oito pra nove anos. Então, assim, já é uma coisa que tava dentro... Tava no DNA, porque o meu avô tinha dupla sertaneja. Os meus tio-avós, até hoje, tocam, cantam aqui em São Paulo. Então, é uma coisa que tá no DNA mesmo, sabe? Cresci, escutando, e acaba tendo uma referência, né? E... Aí, sempre quis cantar. Sempre quis cantar, tal. Só que aí, minha mãe sempre foi muito exigente com o estudo. Muito, muito brava. Sempre, assim... Ela falava assim, se quer cantar, pode cantar. Vou apoiar. Contanto que estude e seja a primeira dessa aula. Minha mãe era nesse nível. Brava, brava, gente. Tinha que estudar e tal. E eu falava, tá bom, então. Ela deixava, mas ela sempre deixou cantar. Sempre, sempre. Ela nunca foi daquela... Não, não vou, não confio nisso. Sempre deixou, porque ela sabia que... Era o sonho, então ela sempre apoiou muito. Sim. Só que era aquela assim, eu cantava num showmício, na época que podia fazer showmício, né? De banda baile. Chegava em casa três horas da manhã, junto com eles, sempre. Junto com meu pai e com a minha mãe. E o ônibus saía cinco horas da manhã da minha cidade pra ir pra Londrina, que eu estava em Londrina, né? Eu falava, mãe, eu tô morrendo, eu tô com muito sono. Você não quer cantar? Falei pra você que você tem que estudar. Pode ir? Dormindo mesmo? Pode ir? Com sono mesmo? Vai? Então, sempre foi muito assim. E aí, na época da faculdade, foi isso. Eu tinha voltado de São Paulo, a gente tinha assinado com uma gravadora grande aqui, mas acabou não dando nada certo, o investidor acabou tirando o pé de última hora, ele não confiou que mulher... Eu lembro certinho deles falando, ah, mulher não tem futuro, porque mulher chega um ponto que ela casa, tem filhos e quer abandonar tudo. Eles confiavam muito no nosso talento, digo nosso porque era eu e minha irmã na época, né? Mas eles tinham essa questão de que muitas mulheres, a maioria, casava, tinha filhos e abandonava tudo. Porque era muito assim no passado, né? E aí, ele abandonou tudo. E aí, a gente, sem investidor, sem nada, em 2003, voltamos pra Londrina. E aí, minha mãe falou assim, tá, Emy, tem que fazer faculdade? Eu lembro certinho, ela com a listinha aqui, assim. Por que você não faz farmácia? Ela que escolheu pra mim. Eu falei, mas farmácia? Eu falei, mas o que tem farmácia com música? Não tem nada a ver, né, com o mundo artístico. É uma coisa que a gente tinha que relacionar, pelo menos, né? Ela falou, porque farmácia são três anos e meio só. E aí, porque na época era assim, hoje mudou a grade, né? Mas era assim, depois você escolhia se você queria fazer indústria ou você queria ir pra laboratório, pras outras coisas, né? E aí, eu falei assim, ai, mãe. Ela falou assim, e se você não quiser continuar? Pelo menos você se formou, três anos e meio você tá formada. E aí, você vai cantar, você faz o que você quiser. E aí, eu falei assim, ai, tá bom. Mas eu falei, vixi, quero nem ver farmácia, tem nada a ver comigo. Só que na minha cabeça, farmácia era só farmácia de dispensação, só de balcão. Na minha cabeça, era só aquilo lá. Não tinha cabeça pra amplitude que é o mercado de farmácia. Eu amei. Eu era muito boa aluna. Participei de todos os projetos de iniciação científica da faculdade. Fazia alemão. Aí, eu parei de cantar 100% na época da faculdade. E aí, eu falei, não, mãe, eu vou mudar pra Alemanha, que minha irmã já morava lá. Falei, vou trabalhar em indústria farmacêutica lá. Mudei minha cabeça 100% pra farmácia. Foquei 100%. Curso era integral. Estudava o dia inteiro, o dia inteiro. Era nerd pra caramba. E aí, no final da faculdade, bem no final, assim, nas provas finais, um amigo meu me chamou no MSN e falou assim, tá, Amy, eu me inscrevi pra aquele Ídolos. Eu falei, nossa, eu assisti a final, porque eu era tão nerd que eu não assistia na televisão. E eu, uma vez, eu liguei a televisão, cheguei na minha casa, eu liguei a televisão e tava passando bem a final, o dia da final do Ídolos, assim. Dei, eu olhei e falei assim, nossa, falei, nossa, que programa interessante, né? Eu falei, um menino super emocionante, o menino tinha ganhado, tal, não sei o quê. Eu falei, nossa, mas que jurado, nada a ver, né? Eles ficam arregaçando a pessoa, falando mal da pessoa. E eu fiquei meio frustrada com aquilo, não frustrada, fiquei bem assim, sabe? Quando você assiste o programa, fica assim, nossa, emocionante, mas ao mesmo tempo, pra que esse jurado judiando os candidatos desse jeito, né? Eu assisti o Resumão no último dia, né? Em seguida, ele me chamou no MSN e falou do programa, né? Eu falei, você tá louco, aquele programa com os jurados judia das pessoas, nem a pau. Aí ele falou assim, tá, por que você não se inscreve? Esse meu amigo falou. Eu falei, nem de jeito nenhum, tô terminando na faculdade, não quero saber disso, não. Ele falou, meu, te garanto, se você se inscrever, você vai ganhar. Eu falei, tá louco, digo, de jeito nenhum. Ele falou, eu te dou certeza. Se você se inscrever, você vai ganhar, e se você se inscrever, você já me avisa que eu não vou nem participar, porque você vai ganhar. Ele falou desse jeito, olha isso. Eu falei, ah... Eu falei, não, de jeito nenhum. Eu lembro que eu desliguei com ele no MSN, eu fui pesquisar no Google lá, ídolo, não sei o quê. Eu vi que tinha mal do sonho em Floripa. Eu falei, meu, quer saber? Nunca tentei concurso. O concurso foi a única coisa que eu não tentei na vida. Eu falei, já vou abandonar tudo agora, eu vou mudar pra Alemanha, eu vou trabalhar em indústria farmacêutica lá. Eu falei, meu, pelo menos eu vou tentar. Ganhar, eu não vou ganhar. Não tenho voz de Whitney Houston, não tenho voz de Beyoncé, essas coisas. Minha voz é mais Sandy, né? Eu falei, esse povo que canta, tipo, em concurso mesmo, né? É sempre... Eu lembrava do Raul Gil, né? Era esses cantores que cantam igual os cantores lá de fora, né? Falei, minha voz é mais tranquilinha, assim. Falei, num concurso eu não vou ganhar nem a pau. Não cantava igual a Sandy, tá, gente? Porque imagina, se eu cantasse igual a Sandy, eu ganhava, né? Mas minha voz era o timbre, era parecido com o dela, e eu tinha, tipo, o jeitinho de cantar dela. Não era uma Whitney Houston da vida, né? Que ganhava o concurso. E aí, então, eu não acreditava que eu fosse ganhar, não. Foi passando, fiz a primeira audição, passei. Os jurados sempre me arregaçando, falando, ah, porque se eu te passar, eu sinto que eu vou estar jogando uma chinchila no meio da... Uma jaula de leão, mas como eu não tenho dó, eu vou te passar. Era sempre assim. Nunca fui passada assim, nossa, você é top, vai. Alguém falando super bem de mim, sabe? Porque eu era muito feijão com arroz mesmo, era uma coisa mais tranquilinha, assim, né? E aí, foi passando, foi passando, passando. Ganhei o negócio. Nunca imaginava que eu fosse ganhar. Ganhei. O Ídolos, em 2007. Aí, minha vida deu um giro de 180 graus, de cabeça para baixo, total. Te agradeceu, digo? Agradeci, até hoje é amigão meu. Eu vivo falando para ele, eu digo, porque olha... Olha, comissão não, mas foi por ele mesmo, vivo falando isso para ele, vivo. Ele é amigão nosso até hoje. E ele não participou. Ele não participou, porque ele tinha certeza, ele tinha certeza que eu ia ganhar. Eu nunca imaginava que eu fosse ganhar. E aí, menina, em seguida, falei, então vamos lá, né? Eu mudei para cá, falei, vamos tentar um tempo, se não der. Aproveitei que eu estava aqui, fiz pós-graduação aqui, que era uma pós que eu queria fazer, em indústria. E aí, foi passando, passando, passando o tempo. Não deu em nada. Logo depois do Ídolos, assim, não projetou do jeito que eu imaginava. Falei, ah, vou voltar para a farmácia, está tudo certo, né? Só que aí veio a história do Fernando Sorocaba. Que aí, eles entraram em contato... Na verdade, encontraram uma pessoa que trabalhava comigo, a Marina, num avião. A Marina falou, estou morando com a Taeme, cantora, que ganhou o Ídolos e tal. E o Sorocaba falou, nossa, sempre tive vontade de trabalhar com ela. Acho que ela é, nossa, uma super... Um canhão, assim, para acontecer. Essa menina tem uma estrela. E eu acho que ela pode virar um Lua Santana de Saia. Porque ele tinha acabado de lançar o Lua, a Lua estava estourada, né? Eu acho que ela vai virar um Lua Santana de Saia. Essa menina, tenho certeza que ela estoura e tal. Daí a Marina chegou e falou para mim. Eu falei, ah, Marina, esses caras aí só vão querer outra coisa. Eu estava bem desanimada, bem desanimada, com a música, assim. Falei, ah, não, não vou continuar cantando, não. Vou voltar para Jaguapitã. Meu pai vai abrir uma farmácia para mim e tal. Estava assim, já. Aí, eu lembro que a Érica mandou uma mensagem no Orkut do Sorocaba. Falou, Sorocaba, então, eu sou assessora da Taeme. Sou produtora da Taeme, usava esse termo. E ela está sem empresário, sem nada. Você não quer marcar uma reunião? Sem falar comigo nada. O Sorocaba falou, meu, quero muito. Já tinha encontrado uma amiga dela. A amiga dela já tinha falado que ela estava sem empresário, tudo. Eu falei que eu queria marcar uma reunião. E ela não, tipo, eu não dei bola mesmo. Não dei bola mesmo no primeiro momento. E a Érica falou, Taeme, vamos, vamos, vamos. Ele quer fazer a reunião e tal. E aí, eu fui na primeira reunião. Desde a primeira reunião, ele falou, não, vamos fazer alguma coisa e tal. E aí, no primeiro momento, fui eu solo. Participei do DVD Bola de Cristal, do Fernando Sorocaba. Com a música 6 de janeiro de 2003. E em seguida, já foi a Taeme Thiago. E desde a Aikido, foi música, a música já tocou no Brasil inteiro. Desde a Aikido. E como vocês conheceram o Thiago? Eu e o Thiago? Através do Fernando Sorocaba. Através do Fernando. Foi uma dupla formada que tinha tudo pra dar errado. Porque não tinha história nenhuma juntas, eu e ele. Eu tinha uma carreira antes, mas não tinha história juntos, de irmão, de, sei lá. E aí, juntou os dois, literalmente, vão ver no que vai dar. E aí, desde a primeira música, desde a Aikido, tocou no Brasil inteiro. Foi uma música muito forte, assim, desde a primeira. E o seu marido, nisso tudo? Meu marido, nisso tudo. Você conheceu quando? Já estava... Foi nessa primeira reunião com o Fernando Sorocaba. Estavam os outros dois sócios. Os dois Fábios e os dois Fernandos, né? Estavam os quatro sócios nessa reunião. E ele já estava, mas nem tinha um. Eu estava em outro relacionamento, ele também estava em outro. Nem tinha um mesmo. Foram dois anos depois. Dois anos e meio depois, mais ou menos, que a gente começou a ficar. Será? Morou bastante tempo antes, não foi? Foi dois anos e... Com quem você fala? Não. Com meu marido? Tá, não, não. Mas então, acho que também não foi o anterior. Foi um outro. Que... Não, então acho que eu confundi. É. Que você namorou bastante, mas acho que foi um outro, não foi? Foi. Tá. É, não. A gente nem vai virar um papo de ex agora, não, pelo amor de Deus. Não, não. Mas sabe o que eu ia falar isso, né? Que de... Aí a maternidade, mas a vontade de ser mãe veio só com o da lua mesmo, né? Tipo... Sim, não. É porque eu casei, tudo. Quis programar tudo muito certinho por causa da profissão mesmo, né? Não tinha como eu meter a louca e engravidar. E com quem ia ficar? Porque eu não tenho mãe perto, não tinha sogra perto, nada. E a família também era bem conservadora, né? Bem. Assim é ainda. Bem. Sempre foi. Sempre foi. Aí acabou que a gente... Ixi, minha mãe... Só de olhar pra ela eu tinha medo. Senhor. Até hoje. Quando eu falo alguma coisa, eu falo, mãe, o que você achou? Eu já pergunto pra ela, já. Porque eu já sei que até hoje se precisar da bronca, ela dá. Minha mãe. É uma educação mais rígida, assim. Sempre, sempre. Mas... E você reaplica isso com as meninas ou você vai... Muito próxima. A educação que eu dou pra minhas filhas é muito próxima do que minha mãe deu. Porque deu tudo gente que preste. E minha mãe sempre foi carinhosa ao mesmo tempo. Sim. E sempre foi muito sábia, muito sábia. Minha mãe, assim. Apesar dela ter sido órfã, né, de pai e de mãe desde muito cedo, ela amadureceu muito rápido. Então, nossa, ela educou a gente muito bem, graças a Deus. As três irmãs, assim, pra ser pessoas íntegras em primeiro lugar, sabe? Nunca maltratar ninguém, sempre fazer trabalho. Ela falava assim, vocês não vão fazer trabalho com os riquinhos da sala, não. Vocês podem escolher os que não têm condição, porque... Tipo, se a gente fosse fazer um trabalho que meu pai tinha câmera pra filmar, tudo, ela falava assim, você não vai escolher as menininhas que têm condição. Escolhe o pessoal que não tem condição, que eu estudava em colégio estadual, em Joguapitã, que é pra fazer trabalho com eles, pra eles terem a possibilidade de ter um trabalho legal, com câmera profissional, tudo. E desde cedo eu gostava de fazer coisa com câmera, né? Os trabalhos de escola eram tudo com câmera, tudo gravado, tudo artista. E aí era assim. E graças a Deus, minha mãe me educou desse jeito. Pra sempre, sabe, me dar bem com todo mundo, cumprimentar todo mundo. Aquela história de jamais, jamais, jamais humilhar qualquer pessoa. E sempre tá todo mundo muito bem, de igual pra igual. E eu aplico igualzinha com as minhas filhas. Você é mais rígida, assim? Que a minha mãe? Não, não. Numa educação, assim, você é mais firme, mais rígida do que... Sou firme. É aquela educação firme e gentil que fala, né? Porque, claro, que eu sou muito amorosa com as minhas filhas. Mas eu sou firme também. Mas eu acho que a rigidez não tem a ver com falta de carinho, sabe? Eu acho que muita gente acha que sim. Mas eu acho que não. Eu também acho que não é disciplina, né? Mas é, impor limite. Se bem que, assim, aí as pessoas acham que daí a gente tá falando que a outra forma não põe limite. Mas é que eu acho que são formas e formas de você lidar com as crianças, né? Mas eu acho que, por exemplo, eu sou mais permissiva com a Helena. E, às vezes, eu me pego querendo tentar colocar mais limites sem saber como, sabe? Porque a gente... Eu sempre falo aqui, né? Eu tenho uma relação muito de amiga com a minha filha. Só que ela tem sete anos e eu sou a mãe dela. E, em momentos, a gente esquece isso. Então, quando surge alguma situação que, às vezes, precisa ser mais firme, eu não sei como ser, entendeu? Eu não sei... Ah, mas eu acho que você vai encontrar um... Porque ser amiga é o melhor caminho de todos. Ela ser sua melhor amiga, ela te contar tudo, ela abrir tudo pra você. Só que daí você tem que chegar nesse meio termo. Se ela te conta alguma coisa que você fala, Ah, você fez isso, não pode. E aí, você tem que ter uma sabedoria de uma forma de falar com ela pra encenar. Porque senão o mundo vai encenar. Sim. Tem que pensar isso. Se você não encenar, o mundo vai encenar. É isso que eu sempre falo pra Liz, entendeu? Em tudo. A Priscila foi uma das convidadas que vieram aqui. Ela falou isso que eu acho muito legal. Que o importante é você enrainizar em casa os valores. Porque daí, minha filha, na rua vai vir influência de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é gente, que você não sabe de onde vem. É. E isso até eu acho que é uma coisa legal, né? Você, por exemplo, se relaciona... Você tava falando, né? Participação dos grupos e tal, e das outras mães seriam legais. Isso é uma coisa que a gente começou a fazer na escola. A gente se encontra. Tipo, a gente formou um grupo dos pais muito legais. Que não necessariamente a gente se encontra com as crianças, sabe? A gente se encontra, tipo, as mães. Só os pais, assim... E isso é uma coisa que a gente percebe que é muito importante, sabe? A gente conhecer quem são os pais. Que amanhã ou depois é que as meninas são pequenas ainda. Mas assim, talvez o Matheus, a Helena, tipo, já vai na casa de um amigo. Tá, mas quem são esses pais, sabe? Com certeza. Gente, eu fico louca. Minha mãe que fala, ai, Paula, você nunca deixa o Matheus ir na casa de ninguém. Gente, como? Sabe? Qual que é o limite? E hoje tá tudo muito mais... É. A loucura tá ali, né? Na casa do lado. E como é que controla isso, sabe? De novo, as suas meninas são mais novas, assim. Pelo menos o Lucas nunca foi na casa de ninguém sozinho e tal. Mas isso é uma questão, né? Sozinha eu nunca mando, tá? Mas a Lígia já foi? Ela foi com a babá? Ah, então. Mas vai com a babá. E não acho que seja um problema sozinho. O Lucas nunca foi porque eu acho que ele vai dar problema se ele for, sabe? Pai, cadê a mãe? Não sei o quê. Eu acho que... Mas eu acho que tem isso, sabe? Que foi com a graça. Do Lucas dar problema se for? Não dá problema. Não, não. Mas dar problema eu quero dizer assim. Ah, não sei se ele ficaria sozinho numa boa, sabe? Ah, tá. Nesse sentido. Mas eu tenho um pouco de dificuldade, assim, sabe? De pensar qual é o limite. Por exemplo, o Matheus tá numa fase que tem muita festa já que os pais não são convidados. Entende? E aí ele não quer ir sozinho. Mas aí eu falo, cara, será que não é melhor ele não ir sozinho? Porque assim, cara, na festa tem os pais que você conhece e tem mais um monte de gente que você não conhece. Nossa, eu tenho pavor. Sabe? Então eu acho que a gente tá hoje num lugar, num momento que é meio... É difícil mesmo. Eu tenho essa dificuldade também. Pois é, então você que tem a cidade. Muito, eu tenho muita essa dificuldade. Porque a Helena, assim, é que a Helena nunca quer fazer. E eu sempre falo pra ela, eu falo, filha, as experiências da vida quando elas vêm são, tipo, oportunidades. Às vezes só vem uma vez. Então, assim, não vai deixar de ir no passeio da escola. Ah, é porque eu não quero ir, quero ficar com você. Tipo, não, a gente tá todos os dias juntas. Vai ser legal, vai. Mesmo eu também não querendo que ela... Eu querendo que ela fique vindo comigo. Mesmo que vem com foto do ônibus. É. Exatamente, tipo... Então, assim, é bem difícil mesmo. E aí, ao mesmo tempo que eu incentivo, eu também fico com muito medo. E aí, eu não sei. Eu entrego muito pra Deus, assim. Porque foi a história do ônibus. Eu contei uma vez aqui no podcast que a Helena, esse ano, teve um passeio na escola. E eu começo a ficar muito estressada, assim, ansiosa. Comecei a tirar foto do motorista, foto da placa do ônibus. Porque eu falei, cara, se acontece alguma coisa, eu vou saber onde tá. Eu vou saber, sabe? Totalmente errado. Aí, uma mãe chegou pra mim, viu que eu tava muito nervosa com o meu olho. Devia estar cheio de lágrima, porque eu choro por tudo. Então, eu já tava, assim, desesperada. Tava num nível de estresse muito alto. Porque a menina ia pra um passeio de escola. Aham. Aí, beleza. Tirei as fotos, não sei o que. Aí, uma mãe chegou pra mim e falou assim, Rúbia, você acredita em Deus? Aí, eu falei, acredito. E eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé, assim, muita. Eu falei, cara, entrega. Não é sempre que você vai estar com ela. Quando ela tá na escola, ela tem experiências diferentes do que em casa. Não é assim. Então, assim, confia e entrega. Lógico, tem que ter discernimento, né? Pra ver que festa, com quem é. Exatamente, claro. Coisas que você sabe que a mãe vai estar olhando. Que, né, uma mãe, sei lá. Então, é difícil. Eu, pra falar a verdade, não é esquisito. Festa, a Helena nunca foi sozinha. Ela nunca quis ir. Porque ela precisa dessa coisa de eu estar junto e tal. Até por um lance de confiança dela, assim, eu sinto. Então, sempre quando convidam, tipo, as crianças, não sei o que. Eu falo, ah, será que pode ir um acompanhante com a Helena? Você pede? Eu peço, porque aí vai o Henrique, geralmente, tipo, é mais... Assim, é um saco, né? Porque a pessoa tem que pagar uma cabeça a mais, mas... Eu peço, eu falo e aí rola isso. Por enquanto. Daqui a pouco, eu acredito que a Helena também já vai conseguir. Nossa, esses dias, minha irmã, eu fui no aniversário do meu sobrinho e era só as crianças da escola. E eu fiquei em pânico. Eu fiquei cuidando de todos eles, gente. É sério. Além das minhas duas que estavam lá, eu ficava em pânico. Eu via que caiu, já ia lá. E, meu Deus do céu, Priscila, essas crianças, tudo sem pai, sem mãe. E tudo, tipo, oito anos. Sete, oito anos. E eu, em pânico, com medo de cair. Eu ia lá, eu ia lá toda hora na porta e falava assim, pelo amor de Deus, se é a mulher da porta, não deixa nenhuma criança chegar aqui perto e sair nessa porta. Ela, não, tudo bem. Tá a responsabilidade da minha irmã. Ela, não, eu sei, eu sei. Acho que a mulher também me achou louca. Porque, gente, sério, eu fico em pânico. Eu vi que uma hora o menino caiu, bateu a boca. Aí eu fico pensando nisso. Eu falo, eu nunca vou fazer festa de chamar só as crianças. Porque me dá um pânico só de pensar. É, é uma responsa que eu também não curto chamar pra mim, não. Sabe? Eu acho que é meio... Eu entendo que é caro pra caramba. Eu entendo que daí você prefere chamar mais um monte de amiguinhos. Eu sei que é caro pra caramba. Mas eu tenho receio disso. Acho que a criança tem que ser bem mais velha mesmo. Mas parece que vão ficando com 10, 11 anos. E eles vão ficando cada vez mais doidinhos, assim. Eu lembro por mim. Eu era terrível. É verdade. Entendeu? Daí você sobe em muro. Sobe em... Nossa senhora. E já tá tendo acampamento. Esse ano, na escola da Helena, já tinha acampamento pra NR. Que era uma coisa que eu ia. Mas eu ia muito mais velha. Tipo, com 12, 13 anos. Nossa senhora. Com 7 anos, alguns amigos da Helena já foram. Tipo, dormiram. E a Helena não quis. Gente, não se... Não, a Helena não dorme em uma... Hoje é a primeira noite em, sei lá, 4 anos. Que ela vai dormir com a minha avó. Tipo... Aí... E vai correr o risco de ligar pra buscar. Vai... Não, eu acho que não. Porque aí minha avó segura bem a onda, assim. Sabe? Mas a Helena não é de dormir fora, assim. Ela ainda sintoniza a rádio. A mamãe tem até muito tarde. Então, ela ficou com uma conexão muito... É isso, entendeu? Não sei os limites das coisas. E a gente vai indo. Ah, daqui a pouco passa. Daqui a pouco faz cama compartilhada. Vai até a vida inteira. Daqui a pouco ela não vai mais querer dormir comigo. Já não... Eu não tô cabendo na cama. A gente se mudou pra um apartamento agora. E a gente teve que pegar uma cama menor. Cara, não cabe nós três na cama, assim. Não dá. É. Ela tá grande. Não é nem pelo tamanho da cama. Porque não é uma cama de casal. Tipo... Mas é... Eu brinco que eu durmo em 2 e acordo em 5. E por mim tá tudo bem, gente. Eles vão não querer dormir comigo até os 18. Ah, eu deixo também. Nem ligo, sério. Graças a Deus que meu marido também não liga. Ele falava imortais. Quando eu era muito pequeno, eu tinha medo. Mas eu tinha medo de machucar mesmo. É, sim. Como já tinha mais criança. Tipo assim, ah, sei lá. Do Matheus rolar em cima do Lucas. Ou dos dois rolar em cima da Júlia. E aí eu tinha medo. Agora hoje, gente. Ai, que durma todo mundo junto. Empuleiro. Eles dormem, né? Um com o pé no outro. Outro de ver um fotinho. Deixa eu perguntar. E férias? Como é que são as férias? Tipo, na música. Coincide com férias escolares? Então, a minha primeira experiência vai ser agora, né? Agora em janeiro. Porque ela entrou de férias agora, né? Em dezembro. E aí eu ainda tô trabalhando. Até o Réveillon. E aí a gente pega férias agora em janeiro. Vai ser a primeira vez que eu vou. Só que ainda bem que vai coincidir. Porque a Thaim de Tiago, geralmente a gente tira férias em janeiro mesmo. Tipo, pelo menos um... Eu sei que a gente tem férias os primeiros 15 dias, com certeza. Aí depois a gente já tem show. Mas os primeiros 15 dias vai coincidir, sim. E como é que é o tempo que você tá fora do trabalho? Você se policia bastante, assim, pra ficar com as crianças? Fico bastante com elas. Fico. Eu que levo, eu que busco. Eu faço absolutamente tudo. Tudo, tudo delas. Tanto que tem vezes que eu nem entro na internet e ouvi. Faz uns três dias que eu tô postando só a mensaginha, assim. Só pra subir um pouquinho. Lá pras pessoas verem que eu existo. Pra não desaparecer meu Instagram. Porque eu tô, tipo, consulto uma atrás da outra. Que eu marquei quando ficou de férias, né? Aproveitei pra marcar a tarde, porque nunca consegue, né? E só de manhã. E, nossa. Aí eu vou todas. Eu que faço tudo. Eu que... Tudo, tudo, tudo. Quando eu não tô, aí é minha sogra e meu marido que vão. Mas geralmente sou eu. E como que é a sua rotina, assim, cantora? Porque é isso. Seu trabalho é quando você tá no palco. Sim. Mas você tem, tipo, preparação de vó, sei lá, não sei. Como que funciona, assim? Sua rotina, você consegue ser bem pra elas e ter... Eu... Ah, 100% a gente não consegue ser pra nada. Né? Essa é a verdade. 100%. Nossa, 100% pra isso. Não, a gente sempre... Alguma coisinha... A gente acaba tendo que resolver alguma coisa no celular, não brinca com a criança. E a gente se sente culpada. Então a gente sabe que nunca 100% a gente consegue ser, né? Sempre tem uma culpa ali. Mas... Mas eu tento ao máximo possível ser naquilo que eu me proponho, pelo menos, com elas. Qual foi a pergunta mesmo? Da sua rotina, como é que é? Ah, da música, né? Ah, da música. Tipo assim, fora dos palcos, qual outros compromissos? Ah, isso. Então, fora dos palcos, o que acontece? Em relação à música é gravação, mas é esporádico, né? Tipo, gravação aqui com vocês, gravação de programas de TV, em estúdio, né? DVDs, esse tipo de coisa, de ensaio, reuniões, né? Da parte burocrática da coisa, de financeiro e de... Mas ela não consome tanto, assim? Consome também. Consome também. É, consome também. Porque show é bem mais, né? Assim, você faz tipo de quinta, domingo e... Show é bem mais. Mas assim, eu tiro uma parte do dia pra resolver as coisas. Responder entrevista, entendeu? E geralmente é no horário que a Liz já foi pra escola. Ah, tá. E que a Eve tá dormindo. Daí o horário que a Eve dormiu, tá na soneca e a Liz pra escola. Aí eu consigo resolver minhas coisas bem tranquila. Eu tenho um negocinho de carregar a bateria, que eu acho, que eu levo muito a sério, assim. Por exemplo, ah, fiquei fora o dia inteiro, porque eu tinha parado de trabalhar, né? Aí eu voltei com essa ideia aqui. E aí a gente, às vezes, vem num ritmo meio frenéticos, assim, de trabalhar muito. E aí eu começo a me sentir mal. Tipo, se eu fico dois dias seguidos trabalhando, por exemplo, eu começo a me sentir mal. Aí parece que eu preciso ficar... Aí eu chego em casa. A hora que eu chego em casa, eu falo, tá, agora eu preciso, tipo assim, pelo menos jogar umas cinco rodadas de brincadeira com o Matheus. Sei lá, dar banho na Júlia. E aí, é sério. E aí, por exemplo, ontem à noite, cheguei em casa. Eu fiquei um tempo jogando jogo com o Matheus. Sei lá, uma hora, uma hora e pouco. Jogo de tabuleiro. Eu deixei meu telefone no quarto e fiquei jogando jogo de tabuleiro com o Matheus. Parece que eu recarreguei o negócio. Hoje eu acordei e falei, tá, hoje eu vou trabalhar. Mas, tipo, eu vou trabalhar porque, assim, ontem eu fiquei jogando um tempão jogo com o Matheus. Então, assim, eu tenho esse negócio... Eu tenho também. Muito, e pra mim é muito claro, assim, é muito ilustrativo, sabe? Eu consigo ver as barrinhas, sabe? Tipo, nossa, hoje eu fui... Hoje de manhã. Hoje de manhã eu fui no shopping com a Júlia. Eu precisava comprar presente, não sei o que, pra final de ano. Júlia, vamos com ela. Eu fiquei a manhã inteira só com a Júlia. Gente, eu saí pra trabalhar hoje, Ju, fui. Ju, eu fiquei a manhã inteira com você. Tipo, eu tô zerada, entendeu? Sim. É um negócio, assim, e funciona muito super. Parece que nos move, né? A maternidade nos move mesmo, assim. E é uma coisa que a gente precisa deles pra recarregar mesmo. A gente precisa ter dado uma atenção, precisa ter brincado, precisa ter se dedicado pra que... Isso é um combustível mesmo pra que a gente possa ter força pra trabalhar. Pra conseguir ter ânimo pra trabalhar. Porque eu começo... É uma carga, eu vou ficando angustiada, angustiada, angustiada. Mas de culpa? De culpa. Então, é que a culpa me pega demais. Eu também. Nossa, é demais, demais. Ainda mais que, no meu caso, minha mãe não trabalhava. Só ajudava meu pai. Então, assim, era uma coisa... Minha mãe ficava com a gente o tempo inteiro. Ela se dedicava a nós full time. Entendeu? Se tivesse que entrar a madrugada dentro, ensinando problema, matemática, tal, não sei o quê. Minha mãe tava lá. Mãezona mesmo, o tempo inteiro. Aí eu me pego, eu trabalhando o dia inteiro, eu falo, Senhor, ainda viajando três dias seguidos. Meu Deus. Começa a me dar uma angústia, uma angústia, uma angústia. E aí eu chego lá e eu me vejo na necessidade de brincar com eles. Eu falei eles porque ontem eu tava com o meu sobrinho lá em casa também. Mas eu acho que tem... É muito isso. E até do que a gente viu em casa, né? É. E eu também, eu desde sempre falei assim, Ah, eu vou ser mãe e vou parar de trabalhar pra ser mãe. E eu não tô seguindo o que eu falei que eu ia fazer. E aí as falam, mas gente, não era isso que eu tinha prometido, sabe? Tem um meme que é muito bom que você postou. Eu nunca prometi pra eles, né? Tem um meme muito bom que você postou, que era... Sim. Você lembra? Eu quero trabalhar, mas eu também quero ficar em casa, mas eu também... É que ela postou um rios uma vez, que era alguma coisa tipo assim, Ah, eu fugindo dos meus problemas. Tipo, eu lembro que de repente as duas falam dos meus problemas indo juntos. Exatamente, é. Porque é isso. Tipo, a gente precisa sair um pouco... Você sabe que eu tava conversando com a... Eu tava dando uma entrevista pra CBN, porque agora eu tô chique, né, Thayme? Chique demais. Lancei o livro e eu dei uma entrevista pra CBN. E ela tava me perguntando, acho que da importância do trabalho, alguma coisa assim. E eu falei que eu demorei um tempo pra perceber, porque eu realmente queria só ficar com as crianças, né? O trabalho não era pra mim nunca que eu vou voltar a trabalhar. Ficava com as crianças e pronto. E aí eu fui percebendo que a gente é feito de alguns pequenos fragmentos. E que quando algum fragmento tá dando problema, tá em falta, todo o resto não encaixa. Não encaixa. Sabe? E aí eu falei assim, hoje eu tenho claro que o fragmento da maternidade pra mim é o maior. E que se eu tô com um problema nele, ele desanda todo o resto. Mas eu comecei a ver que eu tenho outros fragmentos. Tipo, o relacionamento, o trabalho e não sei o quê. E aí eu vi que eles afetam também a maternidade. E eu não sabia o que que era. Porque se você não estiver bem, a maternidade também não vai bem. Mas se tiver alguma coisa que não tá ali, que tá desconectada. Exato. E aí assim, isso varia muito de mulher pra mulher, de mãe pra mãe. Tem mãe que o fragmento é um só. E é só a maternidade, tá tudo certo. E eu acho que o importante é você perceber, tipo, do que que eu sou formada, sabe? O que que é importante pra tudo isso aqui, pra essa máquina toda funcionar? Quais são as peças que me compõem? E aí é isso. Cada um tem as suas peças, sabe? Só que eu acredito que toda mulher precisa ter um tempinho pra ela. Que seja pra, assim, assistir um seriado. É meu momento. Vou assistir um seriado agora, sem ninguém me incomodando, tal. Então, assim, precisa. É necessário pra ela também ter aquele momento e falar assim, ai, pelo menos um pouquinho eu consegui assistir do meu seriado. Ai, que delícia. Pronto. Parece que a gente se recarrega também. É necessário. A gente pensa que não. Mas muita coisa... Eu demorei muito tempo pra eu entender que tinha vida... Que existia uma vida social depois que eu virei mãe. Muito tempo. Eu não saía pra jantar com meu marido, nem a pau. Eu não entendia que... Eu falava assim, como é que essas mulheres conseguem ganhar o bebê? Meses depois estão saindo com os maridos. Como é que elas conseguem? Eu achava impossível. Seriado. Eu via as mães postando, ai, quem indica tal seriado? Eu falava, gente, como é que ela tem bebê de mesa e ela tá assistindo seriado? Pra mim é impossível. Eu acho que a Liz devia ter quase três anos quando eu voltei a ver seriado. Pra você ter uma ideia. Demorou pra eu conseguir me reconectar. A entender que eu precisava de um tempo pra mim também. Só que era angustiante também pensar que eu não conseguia voltar a ter uma vida. Que minha vida era só aquela de acordar de hora em hora, amamentar e tal. Porque a Liz me amou quase dois anos e a Ivy foi um ano e três meses, né? Porque ela quis sair. Então, eu acho super importante ter esse momento e entender que, tipo assim, além da maternidade que me consome, que me cansa, tudo. E que é maravilhosa, só que é exaustiva, sim, tudo. Eu consigo separar esse momentinho pra mim. Ai, que delícia. Consegui meia horinha. Pronto. Fiz um inglês online durante meia horinha. Eu já falo assim, ai, que bom. Eu fiz uma coisa a mais na vida. É super importante pra mulher ter isso também. Ter algo além, ler um livro, alguma coisinha assim. Gente, que seja 15 minutos. É super importante eu falar isso. Ela pode. Eu tava vendo um negócio da Gabriela Prioli. Ela tava participando de algum evento, não sei o que que era. E aí tinha um cortezinho dela falando que... Porque ela tinha uma filha pequena, né? Acho que ainda é pequena, mas na época era menor ainda. E ela tinha que viajar, fazer algum compromisso, alguma coisa. E alguém perguntou pra ela. Ela falou, tá, e você foi, e como é que foi você deixar a sua filha, não sei o que? E ela responde assim, ela fala, gente, eu fui. E eu fui muito feliz ali. Tipo, eu descobri que eu era feliz longe dela também, entendeu? E ela falou, cara, isso não pode ser um pecado a gente falar, sabe? E ela disse, cara, e eu falo isso sem nenhuma culpa. Eu fui feliz naquele momento longe dela também, sabe? E às vezes eu acho que a gente tem tanta culpa, tanta culpa que a gente não se permite às vezes, né? Não se permite, tem que permitir. Ai, eu tô indo, mas nossa, eu senti muito... Mentira, gente, eu fui pra Curitiba, passei um final de semana lá, mentira. Não se... Sabe? Senti saudade sim, mas tipo, ai, quer voltar? Não! Tô com saudade, mas se eu vou correr, então agir, tá tudo certo. Sabe? E eu acho que isso também, esses toques, assim, da gente mesmo se entender e se dar, eu acho que é legal. É. É super importante reorganizar, né? Essa parte, que seja nos mínimos detalhes, voltar a malhar, 15 minutinhos. Sabe? Você tem que ter um momento pra você, porque isso aí, a gente pensa que não tá fazendo falta, mas tá, gente. Talvez uma angostinha que você tá, mesmo que a pessoa deixou o trabalho, não, eu tô muito feliz, 100% igual você. Tô muito feliz, tô 100% da materialidade e tal, mas tá faltando uma coisinha. Pronto, era o que fez. Falou, nossa, fui muito feliz fazendo isso aqui. E a pessoa não tem noção que ela pode ser feliz fazendo aquilo ali, sim. Né? É muito isso. E, gente, sabe o que eu quero saber de vocês? Final de ano chegando e 2024 aí, tipo, um balanço geral do ano, o que vocês vão deixar pra trás e o que vai rolar em 2024? Gente, eu odeio quando você fala essas coisas super aliadas de emprego, sabe? É que eu, porra, cara, outro dia ela virou aqui e meteu aqui, quem é você? Não, não, mas a sua essência. Ah, mano, amor, vai, cara. Eu não sei lá quem eu sou, gente. Ah, vai, me responde vocês. Coisas legais que, sei lá, a gente vai levar de 2023 pra 2024. E a Thayma ainda pediu pra avisar, né? A Thayma ainda falou, se tivesse alguma pergunta, vai dar sim. Ainda fiquei pensando assim, nossa, tomara que a Paola responda antes pra eu pensar em alguma coisa. Imagina, não vou responder nem antes nem depois, gente. Esse é o tipo de pergunta que eu não sei lidar. Não, vamos lá, deixa eu pensar. Coisas que eu vou deixar pra depois, eu vou deixar pra 2023. Eu não entendi a pergunta pra falar verdade. Não, também não. Mas era que eu não entendi. Não, também não é muito bom, né? Ela que fez a pergunta e ela também não entendeu a pergunta. Eu queria trazer alguma coisa isso de, tipo assim... Eu acho que eu comecei a me arrepiar no início da pergunta e não vou nem ouvir. Final de ano, final de ano tá aí. Então, sei lá. Não, você faz uma pergunta, vai? Você é jornalista e sou RH, vai? Não, eu entendi o que ela quis dizer. Ela falou, faz um balanço, né? Tipo, o que você quer levar pra 2024, que aconteceu de bom, e o que você quer deixar pra trás. Uma coisa que eu quero deixar pra trás é não confiar cegamente nas pessoas. Foi um ano que eu aprendi isso. Às vezes a gente confia, assim, cegamente, mas cegamente não é aquilo que a gente achava, entendeu? Então, tomar cuidado com isso aí, porque eu sou ingênua. Eu penso que todo mundo é bom, mas se a pessoa tá sendo boa pra mim, mais ainda. Nossa, a pessoa é perfeita sem defeito. E não existe. Todo mundo tem um defeito, gente. Todo mundo tem uma questão pra ser resolvida, pra ser trabalhada, pra evoluir, sabe? Então, não tem que pensar que as pessoas são perfeitas. Então, esse é um ano de um grande aprendizado pra mim. E você não pode se dedicar cegamente a uma questão também, porque isso pode te trazer problemas de saúde, inclusive, sabe? Que foi o que aconteceu comigo. Eu tive uma síndrome do pânico muito forte esse ano. E isso eu não quero levar pra 2024 de jeito nenhum, entendeu? Então, leva esses aprendizados. Sério? Como foi isso? Do síndrome do pânico? Eu tive algumas pessoas próximas a mim que tiveram problemas de saúde. E foi tudo de uma vez, assim, alguns amigos com câncer, o meu marido com problema no coração, teve que fazer uma cirurgia. Então, tudo de uma vez veio. E aí, assim, eu sempre lidei com os problemas da minha vida de maneira muito tranquila, assim. Sempre levei, nossa, dos piores, assim. Sempre foi até a perda gestacional. Eu levava numa boa. Nunca tive problema nenhum, assim. Mas, acho que foi somatizando tudo isso. E eu não tratei com o psicólogo. Eu deveria ter feito alguma terapia, alguma coisa. Então, acho que tudo foi somando mesmo, assim, sabe? Chegou num ponto que eu comecei a sentir o coração. E eu tinha começado a tomar remédio pra baixar o colesterol. O meu colesterol tava muito alto. E não tava tão alto assim. Mas, assim, de acordo com o meu tipo físico, tava alto pra mim. Não podia estar naquele valor. Não tava tão alto. Mas, assim, com o meu tipo físico e com a minha vida que eu levo saudável, não era pra estar daquele jeito, entendeu? Então, se eu como uma alface, meu colesterol sobe. E eu comecei a tomar o remédio pra colesterol. E isso mexeu muito comigo, porque eu não queria tomar. Porque eu levo uma vida saudável. Eu não queria começar a tomar. Eu falava, gente, não tem nem 40 anos. Eu não queria começar a tomar remédio pro resto da vida. Não dá. E eu lembro que eu comecei a tomar e eu fui viajar com o Thiago. E eu falei pra ele, tava só nós dois no aeroporto. Eu falei, eu tô sentindo meu coração batendo o pescoço. Eu tô achando que eu tô tendo reação do medicamento. E aí eu fui procurar. E não tinha nada disso no medicamento. De dar isso, né? E aí, em seguida, me deu essa palpitação. Quando a gente voltou pra casa, foi me dando, tipo, uma vez eu contabilizei. Deu sete vezes ao dia que deu, né? Essa palpitação, assim. E aí, eu fui correndo pro médico. O médico falou, vem agora pra cá pra eu ver se tá tendo alguma coisa, né? E ele me viu na hora, fez os testes todos em mim do coração. Ele falou, tá aí, tá tudo normal. Você tá com síndrome do pânico. E aí, rivotril, tudo. Assim, de sublingual. Porque era terrível. Eu começava a tremer que nem uma louca, assim. Não conseguia nem falar, assim. Dependendo do nível do assunto. Tipo, uma pessoa falou pra mim, ai, porque eu tô... Se eu tiver doente, realmente eu não vou me tratar e tal. A pessoa era bem próxima a mim. E aí, eu comecei a ter um treco dentro do avião. Assim, de um jeito que a pessoa teve que enfiar embaixo da minha língua remédia. Cheguei nesse ponto, assim, de ficar muito mal. E aí, aos poucos, eu fui conseguindo me... Tipo, deu tudo certo a cirurgia do Fábio. Tipo, as pessoas foram ficando bem também em relação aos tratamentos. Nada de ruim. Nem de muito ruim aconteceu com elas. E ficaram bem. Graças a Deus, essas pessoas próximas a mim. E aí, eu fui conseguindo voltar pro prumo. Mas até hoje, eu tenho um pouco, assim, mas eu não quero tomar mais remédio. Mas até hoje, eu sinto um pouco, assim, em algumas situações. Tipo, vindo pra São Paulo. Não tô mais acostumada com São Paulo. Tô morando no interior. Então, chego aqui, começo a me dar alguma coisa, assim. Eu falo, meu Deus, medo de acontecer alguma coisa, de ser assaltada. Coisa que eu nunca tive. Eu morei 15 anos aqui. E tudo esse ano, menina. Então, eu não quero levar isso pro ano que vem. Quero deixar isso pra trás. Mas eu já melhorei muito. Você tá fazendo terapia? Não, tá fazendo só com psiquiatra. Então, não tô fazendo. A terapia ajuda muito. Porque ela começa a dissolver as questõezinhas pequenas. Que a gente quer trazer. Ai, os maiores. Não. Vai dissolvendo as coisas. E aí, é uma coisa contínua, assim, sabe? É muito bom. E coisas terapêuticas também. Fiz. Fiz lá atrás. Foi muito bom pra mim. Foi até na época que mudou o Tiago, tudo. Essa fase toda eu tava fazendo terapia. E foi sensacional. Porque eu passei por vários problemas gravíssimos na época. E, nossa, resolvi, assim, tudo de uma maneira muito tranquila. Até na época também da perda de gestacional também. Foi muito tranquila. Mas dessa vez eu acabei não fazendo. Por conta da maternidade, né? A gente acaba que... Ai, não. Não tem o tempo. Não, não vou ter tempo pra fazer isso. Tem que fazer. E esse ano é uma das metas também. De 2024 é fazer. É fazer esse acompanhamento pra ficar 100%. Ficar zero bala mesmo, sabe? E aí você conseguia dar, tipo, uma segurada no trabalho, assim, ou não? Você tocava assim mesmo? Não, foi ferrada mesmo. Chegou... Teve ponto de me dar no meio do show. E aí? Assim, de eu ver, assim, uma certa pessoa na plateia. E ter cegatilho pra mim, assim. Você tinha uma pessoa nada a ver? Não, uma pessoa que tinha a ver. Porque eu tinha ficado sabendo de alguns problemas, de algumas questões que tinham falado. Sim. Sabe? E aí, deu... E eu sou muito correta, gente. Então eu não admito. Caramba, eu sou muito certa. Vá. Eu falei isso, eu não falei? Sabe? Nossa, eu sou muito certinha. Eu sou caxias. Não faço mal pra ninguém. Não faço. Eu sou muito certinha. Então eu não admito, sabe? Caramba. E você fica sabendo das coisas, você fala, meu, não é possível. E aí, tipo, eu fiquei sabendo de algumas coisas que tinham falado pra uma certa pessoa que tava ali. Assistindo o show. E aí eu vi aquela pessoa, começou a me dar, ó... Ficou mais caguejar, só de pensar. E aí começou a me dar uma palpitação. Falei, não, é possível. No meio do show, falei, não, não. Aí eu começo a pensar em Deus, comecei a respirar fundo, respirar fundo. E continuei. Mas no meio da música. Vou começar a te dar, sabe? Mas eu sou muito profissional. Graças a Deus. Eu consigo me desconectar, sabe? Na hora eu já... Vamos lá. Eles não têm nada a ver com isso. Esse público tá aqui pra te ver. Pra você levar alegria. Esquece isso e tal. E aí eu consigo... Tenho uma chavinha e tum. Não olhei mais pra pessoa e... E segui o show. Mas tudo bem também se desse ruim, né? Porque, gente, é gente, né? É, é. Mas deu em Londrina. No show de Londrina. Um pouquinho antes de entrar. Acho que até por ser Londrina, tudo, sabe? É, porque é onde eu comecei. Então, aquela coisa de você tocar em casa. Em casa, praticamente, né? Foi uma emoção muito grande. A ambulância teve que me atender. Lá, por causa do pânico. Da síndrome do pânico lá. Terrível, gente. Terrível. Eu ia muito pro hospital também com o pânico. Muito. É terrível, não é? Horrível. E é uma sensação que... Eu tinha muito de infarto. Parecia que eu tava infartando. Eu falei, vou morrer. E aí é louco porque o meu braço adormecia. É. E aí eu falava, cara, tipo, não tá normal. Preciso socorrer. E a respiração é assim, ó. Você não consegue respirar. Você respira, é curta a respiração. Assim, você fala, não tô normal, não tô normal. E você sabe que a ansiedade... A ansiedade, ela vem muito da respiração. Porque falta oxigênio no cérebro. Porque a gente começa a criar mecanismos de defesa do medo. A gente para de respirar. E aí, falta oxigenação no cérebro. Solta toda essa química de ansiedade e de pânico. E tem várias técnicas de respiração também que ajudam nesses processos do pânico. É difícil quando a gente tá em crise ter essa consciência. Mas quanto mais a gente estuda sobre ansiedade e sabe sobre esse assunto e compartilha essas experiências, tem técnicas de respiração interessantíssimas, assim. Uma que você coloca dois dedos aqui, inspira por essa narina, solta por essa. Aí você faz assim. Nossa, vou pesquisar a respeito. Interessante. E aí tem... Na formação do yoga tem muito isso também que é legal. E é, ansiedade é... Eu passei a me dedicar mais aos exercícios físicos. E isso também me fez esternar um pouco, sabe? Porque eu tava malhando muito pouco. E aí eu passei a malhar mais e isso fez com que eu liberasse um pouco mais. Mas assim, remédio, eu não quero mais saber. Não quero mais. Deus que me livre. Não quero, não quero, gente. Não julgo quem toma. Acho que... Eu sou farmacêutica. Não julgo de jeito nenhum. Acho que é necessário pra muitas pessoas. Salva muitas vidas. Mas eu não quero pra mim. Eu não quero ficar dependente disso. Isso que eu ia falar pra minha dependência, né? É muito triste ficar dependente, entendeu? Não quero. Em algum momento a gente tem que fazer o desmame, né? Eu penso muito sobre isso. Medicação também. Eu tenho... O meu era mais nos picos. Nos picos? Quando dava foi nos picos que ele pediu pra eu tomar. Que foi o cardiologista mesmo que me orientou. Porque tem efeitos físicos, né? A minha pressão sobe, por exemplo. É. E aí eu também tenho que medicar porque minha pressão vai pra cima. Porque quer dizer que o problema do problema emocional é que ele não é muito visível, né? Então, assim, ok. Às vezes quando você dá esses picos de, tipo, tudo bem. Mas, assim, pra quem olha, muitas vezes, tipo, um problema emocional, síndrome do pânico. Ou, sei lá, aquele burnout. Burnout? Burnout. Sei lá. Que falam. São coisas assim. Ah, você tá falando que você tá mal. Mas, tipo, ah, beleza. Tipo, ela só tá falando. De repente é exagero. Só passando pra saber. Então. É. Mas é muito... E às vezes, por exemplo, você que fazia show e tava viajando. Você não tava com a sua família. Você tava ali com a equipe. Talvez é um negócio que você tinha que abrir pra todo mundo. Um negócio super pessoal. E você tem que falar. Olha, gente. Pode ser que tenha aqui alguma coisa. Que aconteça tal coisa. Então, esses problemas emocionais, assim. É complicado por isso, né? Acho que o jeito que as pessoas enxergam ele. Às vezes, tipo, ah, não é nada. Vai. Isso aí é frescura. Nossa, não é frescura. Eu sou cristã, né? Então, assim, foi muito com oração. Muito oração. Muito oração. Muito oração. Que também me fez, assim. Acabei não fazendo terapia, mas acabei também focando muito na oração. Falei no exercício físico. Mas o principal foi a oração. Mesmo que me fez, sabe? São complementares, né? O exercício físico pra mim também é muito terapêutico. Muito. E eu também. E eu vou à igreja todo domingo também. Porque isso me ajuda a estar conectada com o meu lado espiritual. E com as coisas que eu me conecto. Mas a terapia também é bem importante. Porque é isso, né? Vai dissolvendo as coisinhas no dia a dia. Que a gente vai acumulando. E a gente somatiza no corpo. Não tem jeito. Às vezes a gente tá com uma super dor de cabeça. Aí faz um monte de exame. Não é nada. Não é nada. A gente psicosomatiza as coisas no corpo. É. Mas, enfim. É isso. E você, Paula? Sim, mas... Tá bom, tá? Não sei, gente. Não sei. Eu preciso pensar. Eu também não sei o que eu vou deixar pra... Tá tranquila a sua vida, então. Tá ótimo. Se tivesse acontecido qualquer coisa muito grave, você ia lembrar. Graças a Deus. Sim, eu não... Eu tô mais esperançosa também. Tipo assim, em 2024 eu tô achando que é o meu ano. Eu tô desde 2013 riscando assim, sabe? Tipo, esse vai ser o meu ano. Esse vai ser... Em 2024 eu tô animada. Tem projeto novo pra Tempo de Tiago em 2024? Provavelmente. A gente deve gravar. A gente tá com uma ideia muito legal. Que eu não posso falar agora, porque a gente não gravou ainda, né? Isso é sacanagem, né? Mas a ideia muito legal, muito legal do projeto que a gente vai fazer agora. Bem diferente de tudo que a gente viu aí, que o pessoal tá fazendo. E eu acredito que a gente lance... Que a gente deve gravar nos primeiros três meses de 2024 já, assim. Digo porque como provavelmente o Tiago vai ter que passar por uma cirurgia por questão de saúde mesmo. Acredito que no início, primeiro mês, acho que não vai dar. Mas em seguida a gente deve gravar assim. Tá ficando muito legal. Ai, nossa. Vamos, né? Fiquei curiosa. Aguardem, mas eu conto pra vocês. Eu volto pra contar pra vocês. Ah, muito bom. Eu ia perguntar alguma coisa enquanto você tava falando, que você tava falando. E eu tava com alguma coisa na cabeça. Mas aí agora eu parei de começar a prestar atenção no que você tava falando e esqueci o que ia perguntar. Do que que a gente tava falando da ansiedade, não? Do 2024, que ficou... Do 2024. Do 2023 que ficou pra trás e você... Não, era alguma coisa do ano que vem, de 2024. Não lembro. Depois eu pergunto. Tá. Nos baixos doze eu pergunto. Ela não vai falar... Se eu fechei a fábrica, alguma coisa do tipo? Não, acho que isso é chato, né? É. Essa pergunta é chata, não é? Não, eu não ligo, mas fechei. Não ligo, mas só pra ninguém me perguntar. Só pra não correr o risco de me perguntarem, não. Não? Não, não. Gente, o terceiro é tão mais fácil. Não, mas eu gostaria. Eu gostaria, sim. Mas a minha vida é muito corrida e eu gosto de participar. E eu fico pensando que três já é muito loucura pra minha vida. Eu que viajo, entendeu? Que eu não consigo ficar o tempo inteiro. Ah, é. Eu ia perguntar dessa mudança pra Londrina. A mudança pra Londrina veio por o quê? Familiar? Pandemia, sim. Tá. Por conta da pandemia, a gente ficou muito no interior. Bastante imprudente. Londrina, Jaguapitã. Ficamos bastante por lá. E foi tão bom, tão gostoso. Eu não imaginava que eu amava tanto, que eu sentia tanta falta. Eu não imaginava. Eu achava que São Paulo me preenchia, assim. Claro que eu sentia falta, mas eu não imaginava que era gostoso viver lá. E aí eu vi que era paraíso. Meu Deus. Eu não tô falando mal de São Paulo, tá, gente? Mas é que eu venho de uma cidade de 12 mil habitantes. Eu morei 15 anos aqui. Então, já tava... Minhas filhas são paulistanas, entendeu? Eu amo essa cidade. Mas, nossa, nada paga aquela paz, aquela tranquilidade, aquele ar puro, aquele céu azul todos os dias. Nada paga aquilo lá. Até para as crianças, né? Principalmente para elas. Não é por mim, não. É por elas mesmo. Eu comecei a pensar, vou ter que começar a ir para a escola. Me dá um pânico só de pensar, sabe? De ter que... Da onde eu morava ali, que era perto de Congonhas, né? De ter que sair dali, tipo, tinham altos assaltos acontecendo ali. De ter que levar as meninas para a escola todo dia. Eu me dava um pânico só de pensar. Então, eu falei, quer saber? Vamos tentar. Se der Deus, se a gente não se adaptar, a gente volta para São Paulo. Tipo, tem minha casinha aqui ainda, em São Paulo. Porque a gente vive aqui, né? Vira e mexe, a gente tem que estar aqui. Eu gosto daqui, gosto de vir esporadicamente, mas para morar com as meninas, já acho que não seria um negócio para mim. Acho que se eu tivesse que voltar para cá, eu voltaria mais para o interior. Um pouquinho mais para o interior, entendeu? Não morar aqui na capital em si. Apesar de gostar da cidade. E o estar perto da mãe tem o seu valor, né? Nossa, não é o que pague. O meu pai e a minha mãe, né? Nossa, é pertinho. Eu consigo ver muito mais. A gente consegue estar muito mais com os avós, com as avós do Fábio também, sabe? Mais perto de Curitiba, mais perto de Presente Prudente. Ah, gente, não é o que pague poder estar mais em contato com a natureza e com essas pessoas, sabe? Que já estão mais velhas que a gente via a cada seis meses. Agora a gente consegue ver, tipo, duas vezes por mês. Olha que delícia. Entendeu? Então, tudo isso pesa. Apesar da logística ser, assim, infinitamente melhor São Paulo, né? Sempre o Tiago fica no meio do caminho e eu tenho mais uma parte para chegar lá em Londrina, sempre nas viagens. Mas, ah, eu estou gostando bastante. Nunca digo nunca para voltar para cá, porque me acolheu muito bem e fui muito feliz aqui. Mas, acho que não. Por hora, por hora eu devo ficar por lá. E o tempo passa devagar também, né? Passa diferente, assim. Aqui em São Paulo, eu não sei, é muita loucura, assim. Eu sinto muita falta de ter mais momentos no meu dia, sabe? Eu sempre acho... Não sei se você... É, acho que vocês ficam muito tempo no trânsito. É, tipo, 24 horas é pouco, sabe? E no interior é, tipo, dá super tempo e sobra e está tudo bem. Dois minutos. Eu levo minha filha em dois minutos para a escola. Você tem noção? Porque dois minutos... A Miriam, eu moro no interior aqui em São Paulo. E às vezes eu estou falando com ela no telefone, sei lá. E, ah, eu tenho consulta com o Antônio, três horas da tarde. Sem minhas atras são dez para as três. Sim, cinco para as três eu vou e chego lá. Só Natália. Ela fala assim, cara, não sei agora. Eu saio da minha casa sempre faltando dez minutos. Sempre. Aqui em São Paulo é tudo meia hora se for perto e uma hora se for longe. Eu lembro que eu morava lá no Campo Belo. Para eu ir para Moema, eu tinha que pensar assim, vai que pega um trânsito, então meia hora pelo menos. Sim. Você nunca consegue contar, sabe? É uma ideia. Então, ai, gente. Gosto muito, mas acho que por hora eu vou continuar lá. Vamos ver. E elas estão bem adaptadas também. Super. Estão amando. Vamos ver. Nunca digo nunca, né? Mas vamos ver. Por hora eu continuo lá. Cenas dos próximos capítulos. Amei o Ano Novo. Ano Novo. A gente vai tocar em Blumenau. Tocam no... Santa Catarina. Como é que fica em Natal, Ano Novo? Família. Natal, eu não toco, né? Natal, eu vou estar com elas. Mas você nunca toca. É decisão sua. Esse episódio passa quando? 28 de dezembro. 28 de dezembro. Mas tudo bem. E as crianças vão, não? Não, Réveillon, não. Aí você passa separado. Vou passar separado. Réveillon, sim. Elas estão dormindo. Elas sempre dormem. As minhas não aguentam ficar. Elas ficam até 10 e meia no máximo. Elas dormem. Então, eu não vou nem me culpar. Tô bem vacinada em relação a isso. Antes eu me culpava de ter que passar, sabe? Mas o Natal foi com elas, sabe? Bem tranquila. Mas o Natal tem alguma coisa? Tipo, ah, tem que passar sempre perto da família ou não? Tipo, foi sorte que passou perto? No Natal, assim, eu faço questão de passar com elas. Vocês não fazem show longe, assim? No dia do Natal, de jeito nenhum. De jeito nenhum mesmo. Dia 25 é sagrado. Mas assim, o Réveillon aqui, a gente vai passar. E aí, no outro dia, já primeiro de manhã, eu já tô com elas. Então, elas nem vão ter acordado. Eu já vou ter voltado pra casa, entendeu? Então, é só a noite do Réveillon mesmo que a gente vai passar longe. É, faz parte do trabalho, né? Faz parte. Vai doer meu coração. Não vou só de falar pra doer, mas... Mas eu entendo que esse é o ônus, né? Tem o ônus e o bônus da profissão. E esse é o lado negativo, mas fazer o quê? E na real, muita gente trabalha, né? No Natal, no Globo. Muita gente trabalha. A gente trabalha com eventos, né? Então, a gente tem que fazer a alegria da galera. Pois é. Mas eu já tive... Eu sou jornalista. Eu já tive um ano também que eu trabalhei no Natal. E com a ciência. E eu lembro de entrar na emissora e falar, gente, todo mundo aqui tá sem a família. Tipo, tá tudo certo, entendeu? Exatamente. Fazer o quê? Alguém tem que trabalhar. Exato. Infelizmente, no caso, tô sendo eu. Alguém tem que trabalhar no hospital, alguém tem que passar voando. Sempre tem, né? É isso. Cara, eu adorei esse papo. Foi incrível ter você. Que prazer. Ai, prazerzão. Obrigada de coração pelo convite, meninas. Que seja um sucesso absoluto. Que bom que deu tempo. É. Que deu pra vir. Tá fechando o ano. De hoje tem show ainda. Tem show, tem show ainda. Ai, que delícia. E você aí de casa, se você gostou, não esquece de clicar em gostei, se inscrever no canal, avaliar a gente no Spotify. Dá cinco estrelinhas. Segui a gente nas redes sociais, amaintauf.podcast. E amaintauf, pode entrar, Esdras. Amaintauf.pod, porque hoje temos aqui. A gente vai trazer equipe também pra brindar, né? Gente, eu fiquei chateada que a gente não comeu. Mas eu vou contar uma coisa. Eu tentei. Mas eu comi um morango aqui, ó. Não tava fácil aqui pra nós. Não, é que a gente falou pra caramba também. É. Ah, mas eu consigo falar. Nem água eu tomei. Nem água eu tomei. De tanto que eu falei. Mas é porque tá difícil a logística também, né? Gente, uma mensagem pra galera de 2024. Matro, que esse ano seja incrível. Vai você. Não, eu já olhei e falei, não, não. Não escrevi nada. Se eu tivesse escrito alguma coisa, aí tudo bem. Mas nem me escrevi, nem me preparei pra isso. É. Mais um abençoado mesmo. 2024 pra todo mundo. Com muitos sonhos realizados. E muitas metas cumpridas, né, gente? Porque a gente... Amém. Nossa, eu tô tão corcunda. Agora que eu vi que eu tô corcunda. Mas faz parte. Minha mãe vai olhar e vai falar, nossa, que corcundezo. Ai, ai. A Ruben não tá... Gente, a Ruben não usa ponto. Acabou o ano, a Ruben continua sem ponto. Acabou. Mas ano que vem eu vou melhorar, tá? A sua mensagem. Tá todo mundo esperando a sua mensagem. A sua mensagem, é isso, gente. Não, mas a Thé me deu uma linda aqui. Fez pra todo mundo. Vocês não acharam? Bebo. Não tanto, mas bebo. É, eu também, gente. Eu também não. Vai ser, tipo, só brindar. Saúde? Saúde! Feliz ano novo, gente. Muita saúde e sucesso. Vida longa. Ai, que delícia. A gente pode beber, gente? Não podia? A mãe tá óbvia. A gente não tá vendendo o vídeo? Pode? Pode, pode. Tá, Emy, vira. Nossa, muito bom, por sinal. Vamos ver quem termina antes. Vai, já. Tem que fazer, mas lascou. Ah, é real? Ah, tá. Porque se não é louco. Geralmente sou eu. A gente já tá aí, Emy não sabe brincar, gente. Eu acho que ele colocou a mena, só que tô brincando. Então tá, é isso. Quinta-feira que vem, se a gente sobreviver, tem mais um. Tem mais um. Eu achei que se fosse virar. Nossa, que falsiane. Não viraram, só eu, gente. Mas eu não consigo. Você consegue? Consigo, docinho assim, uma delícia. Então vai. A gente podia ter feito isso no começo do episódio. A Rúbia ganhou. Gente, é isso. A Rúbia ganhou. A Thaima é a segunda e eu tô aqui, longe. Mãe de três, gente. Não tô preparada pra isso. Tô achando que ela tá grávida. Sei lá, vai ter uns gole aqui já. Não, mal deu, gente. Não deu nada de gole. Vocês vão ver. Tô só olhando também. Escuta o que eu tô falando. Escuta. Será? Fiquem ligados no próximo episódio. Fiquem ligados. Quinta-feira que vem, 8 horas da noite. A gente espera você por aqui. Um beijo. Até os próximos episódios. Tchau. Feliz ano novo.